Boa noite a todos. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Peço aos senhores. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. E o da educação, Emerson Vieira, por favor. Declaro aberta audiência pública para discussão dos seguintes projetos. Projeto de lei número 11 de 2022. Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Considerando que o projeto esteve à disposição de todos no site da Câmara, desta sua leitura em plenário. Pergunta aos senhores vereadores se podemos dispensar a leitura do projeto. Sim. 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 Peço ao funcionário da casa, o senhor Rodrigo, para fazer a leitura explicando como pretendemos conduzir esta audiência. Boa noite a todos. Com o objetivo de agilizar os trabalhos e permitir que todos participem, ficou acordado o que adiante segue. A secretária de finanças, senhora Marilza, apresentará um resumo do projeto. Em seguida, os diretores e secretários falarão pelas respectivas pastas. Após a explanação de cada pasta, os presentes poderão fazer perguntas aos diretores e secretários da Prefeitura. Pela ordem, primeiro os vereadores, em seguida os cidadãos presentes. Pedimos a compreensão de todos para que as perguntas sejam objetivas e sucintas, igualmente as respostas dos servidores. As perguntas devem ser relacionadas ao assunto que está sendo tratado e não devem ser repetitivas. Não foi possível a impressão dos documentos devido ao grande volume. Portanto, peço a atenção de todos para acompanharem a apresentação dos secretários pelo Data Show. Durante o transcorrer da audiência, caso haja necessidade de alterarmos o que está programado, a Presidência, junto com os membros da Comissão de Economia e Finanças, farão as adequações necessárias na condução da audiência. Obrigado. Passo a palavra à senhora Marilsa e damos início à pauta da audiência. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou pedir licença, que eu vou usar outra mesa para ficar mais fácil a visualização ali do Data Show e para conduzir, tá bom? A senhora Marilsa fará um resumo dos projetos que serão discutidos nessa audiência e convocará os responsáveis pelas respectivas pastas. Dando início, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o que norteia a peça do orçamento municipal. Então, o que ela compõe? Ela compõe todos os programas e ações que o município tomará no exercício de 2023, que ele vai realizar. E nessa lei também, ela vem trazendo todas as alterações que se houver necessária tributária, ela vem elencando o reajuste salarial dos funcionários, né? Dos servidores. Ela também traz um limite de reserva de contingência, que pela lei de responsabilidade fiscal não pode ser menor do que 2%. Ela também traz limites para endividamento, né? Até quando a gente pode chegar ou quando a gente não pode fazer. E ela também disciplina se houver a necessidade de gasto de despesas, né? Como o município tem que agir, como ele tem que realizar esses cortes de despesa. Então, essa é a lei da LDO. Dentro da lei, nós temos todos os programas, né? Que fazem parte da lei orçamentária e as ações. Então, eu vou dar o início falando os nomes dos programas. Vou ler os valores por secretaria. As secretarias meio, eu acredito que não existe a necessidade de chamar o secretário. Eu abro para que, se houver pergunta, a gente chama o secretário ou o diretor. E as pastas maiores, que é educação, saúde, meio ambiente e secretaria de serviços públicos, essas irão fazer um breve relato, né? Da sua pasta, que vai ser executada no ano que vem. E automaticamente a gente abre para as perguntas. Então, vamos dar início. Aqui é as normas, né? Que todas as leis, elas são baseadas numa norma. Na lei 4.320, ela é de 64, mas que é ela que norteia toda a nossa elaboração dos orçamentos e também o direito financeiro. O que é a lei de diretriz orçamentária, né? Ela orienta a elaboração do orçamento anual e trata de vários temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências da União. Projeção da receita. Aqui uma projeção da receita para o ano de 2023, por categoria de receita. Receitas correntes, valor total, R$ 192.013,497. Nessas receitas correntes estão impostos e taxas de contribuição no valor de R$ 30.498.625,68, a de contribuições de R$ 1.848,050, a receita patrimonial de R$ 4.091,885, as transferências correntes de R$ 152.940,236,32, outras receitas correntes R$ 2.634,700, e na receita de capital, o valor previsto é de R$ 20.272.203, operação de crédito R$ 500.000, e transferência de capital R$ 19.772.203, total de previsão R$ 212.285.700, Aqui a operação de crédito é que nós temos uma autorização ainda por lei, que nós podemos ainda, se houver a necessidade, a gente dispõe da lei para aquisição de operação de crédito, por isso que tem uma previsão de R$ 500.000. E a transferência de capital são todos os valores, transferências de convênios, seja ela do Estado ou do Federal. Vamos dar início aos programas. Programa 1 é processo legislativo. No processo legislativo, nós temos a reforma e adequação da Câmara Municipal, R$ 340.000, Manutenção do Legislativo, R$ 905.000, Adiantamento de viagem do corpo legislativo, R$ 10.000, Manutenção da Secretaria da Câmara, R$ 2.140.000, Adiantamento de viagem da Secretaria da Câmara, R$ 10.000, Total de R$ 3.405.000, é o valor total previsto para a Câmara. Gestão do Executivo, gestão do Gabinete do Prefeito, R$ 401.776.000, gestão da Junta de Serviço Militar, R$ 48.722, gestão do Fundo Social de Solidariedade, R$ 506.788, gestão do Departamento Jurídico, R$ 936.722, adiantamento de viagem do Departamento Jurídico, R$ 1.000, Total, R$ 1.895.000,008. Gestão da Chefia de Gabinete, gestão da Chefia de Gabinete, um montante de R$ 1.437, adiantamento de viagem da Chefia R$ 6.600, só um pouquinho, gente. Está difícil, isso. Gestão da Guarda Municipal, R$ 1.917,774, adiantamento de viagem da Guarda Municipal, R$ 1.000,00, gestão da área de comunicação, R$ 291,710, propaganda e publicidade, R$ 200.630,00, gestão do expediente e protocolo, R$ 145.366,00, conclusão do portal, R$ 150.000,00, infraestrutura turística, R$ 735,800,00, gestão do turismo, R$ 118,084,00, adiantamento de viagem, R$ 1.000,00, total R$ 4.998,664,00. Aqui eu vou abrir, se tiver alguma pergunta, algum questionamento até aqui, a gente abre para vocês. Pode ir para frente? Então, vamos lá. Gestão de governo. Gestão da secretaria de governo, R$ 111,00,00, adiantamento da secretaria de governo, R$ 3.000,00, total R$ 114,00,00. Gestão da administração. Gestão da secretaria administrativa, R$ 323,361,00, adiantamento de viagem, R$ 500,00, gestão de recursos humanos, R$ 1.369,339,00, e nativos e pensionistas, R$ 2.529,228,000, gestão da tecnologia, R$ 330,231,00, gestão de material e patrimônio, R$ 852,844,00, total previsto, R$ 5.405,503,00. Gestão orçamentária financeira e tributária, gestão da secretaria de orçamento e finanças, R$ 4.150,612,00, adiantamento de viagem, R$ 500,00, amortização e encargos, R$ 1.656,480,00, gestão do planejamento, orçamento e controladoria, R$ 92.071,00, gestão da execução orçamentária, R$ 664,619,00, PASEP, R$ 1.800,00, gestão da contabilidade e prestação de contas, R$ 234,085,00, gestão da diretoria de tributos, R$ 272,662,00, gestão do planejamento de viagem de tributos, R$ 3.000,00, gestão tributária, R$ 1.277,885,00, gestão da fiscalização, R$ 619,419,00, total R$ 10.771,333,00. Aqui também abro, se alguém tiver alguma pergunta dessas duas pastas. Tudo bem? Então vou para frente. Gestão da educação, cultura, esporte e lazer. Gestão da Secretaria da Educação, R$ 760.678,00, adiantamento de viagem da Secretaria, R$ 1.200,00, revitalização da Casa da Cultura, R$ 550.000,00, gestão da cultura, R$ 1.553,468,00, adiantamento de viagem da cultura, R$ 1.000,00, fomento a incentivo à leitura, R$ 3.000,00, desapropriação, construção e áreas de prática esportiva, R$ 200.000,00, gestão do esporte, R$ 2.278,30,00, adiantamento de viagem do esporte, R$ 3.000,00, merenda escolar do fundamental, R$ 5.489,00,356,00, desapropriação, construção, adequação de escola de ensino fundamental, R$ 6.250,00,00, em gestão do ensino fundamental, R$ 4.111,779,00, transporte escolar do fundamental, R$ 18.108,00,14,00, propaganda e propriedade do ensino fundamental, R$ 10.000,00, merenda escolar para creche, R$ 2.594,00,978,00, desapropriação e construção, adequação de creche, R$ 2.647,00,00, gestão da creche, R$ 5.313,00,154,00, merenda escolar da pré-escola, R$ 1.512,169,00, desapropriação, construção, adequação de unidade infantil, R$ 310,00,00, gestão da pré-escola, R$ 823,00,00, R$ 813,00,00, merenda escolar do ensino médio, R$ 4.347,00,840,00, construção e adequação da escola do ensino médio, R$ 1.850,00,00, transporte escolar do ensino médio, R$ 1.569,00,750,00, de benefícios universitários, R$ 500,00,00, R$ 500,00,00, total R$ 60,788,329,00, daí a gestão do Fundeb, R$ 37,271,00,00, total do recurso para a Secretaria de Educação, R$ 98,059,329,00. Aqui eu chamo o Emerson para uma explanação. Boa noite a todos. Boa noite à mesa constituída, do qual o presidente aqui cumprimento os demais vereadores. Na verdade, vou falar muito rapidamente, daí a abertura das perguntas eu acho mais interessante. A nossa ideia é dar continuidade ao que está sendo feito. Muita coisa, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu fazer, estamos conseguindo, e a nossa ideia é dar continuidade. Tem escolas aí no meio que a gente, com certeza, nós vamos, como se diz, fazer acontecer, que são coisas que estão paradas. Esse ano a gente já deu, estamos dando formação para os nossos professores. Então, isso colabora com eles na parte de, até de um melhor salário, porque uma vez que eles estão tendo essa formação, isso vai colaborar. Vocês podem ver aí os vereadores, a parte de merenda, de transporte, melhorou bastante em relação a anos anteriores, que nós tínhamos vários problemas, mas podemos ter alguns problemas pontuais. Mas, assim, os problemas que nós tínhamos anteriormente, graças a Deus, a gente hoje não está tendo. Conseguimos o uniforme também, que foi inédito na história da nossa cidade. E, com certeza, a gente vai continuar. É uma meta. Então, nos próximos anos também, nós vamos continuar com isso. Equipamentos para os professores, para as escolas, que eles não tinham há muito tempo. A parte de, até de material de escritório, nós temos conhecimento aí que as escolas não tinham, não vou falar há quantos anos, mas era há muito tempo. Então, hoje, muita coisa, que é o básico, que eles têm que ter. Reformas também, várias escolas e creches, que não aconteciam, não aconteceram nos anos que teve a pandemia, mas, anteriormente, também era uma ou outra coisa, e, normalmente, o pessoal tinha que trabalhar com os PDDIs, hoje a gente tem uma gestão junto com os diretores, e, na medida do possível, o que eles gastam é o mínimo possível, e a gente dá todo o suporte de material, de mão de obra, quando nós temos condições, enfim. Então, muita coisa aconteceu, e muita coisa está para acontecer ainda, nesse ano e no próximo ano de 2023. Vocês podem ver, nossa, os valores são altos, mas os custos são altos também, o custo de manutenção do transporte escolar, da merenda, de toda a estrutura, hoje nós estamos aí com aproximadamente 400 professores, entre contratados e efetivos, é um número muito grande, a pasta da educação aí, praticamente, dá quase 600 funcionários, entre monitores, professores, monitores de transporte, gestores, a secretaria, enfim, todos os funcionários. Então, assim, é uma pasta que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, temos aí o vereador Caio, que já foi secretário, e sabe como é, Caio, o pessoal da educação aí, o Vande, a Maria Vicentina também, então, sabe que é desafiador realmente, não que as outras pastas não sejam, mas a educação realmente, ela é muito desafiadora. E fora as coisas que vão acontecendo durante o período do que a gente tem que ir se adaptando, se adequando, um exemplo, a gente está aí, praticamente, nós finalmente, para nós termos, profissionais na rede de ensino, que já é uma demanda antiga, mas hoje que nós vamos conseguir, dos assistentes sociais e psicólogos, também estamos equiparando o salário dos professores, que também, dos PEB2, dos PAEBs, e também, consequentemente, os demais professores, que é uma lei, vamos dizer assim, mas a gente não tinha conseguido ainda, claro que, por causa dos trâmites, não tínhamos conseguido fazer essa adequação, então, nós, graças a Deus, aí nos próximos dias, a gente vai ter novidades boas, né? Eu acho que é isso, Marilza, não sei se vai abrir a pergunta agora, depois. Obrigado, pessoal. Abri a pergunta, né? Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar, inicialmente, o presidente, da Comissão de Finanças e Orçamento, que preside essa audiência pública, em nome de quem cumprimento todos os meus nobres colegas vereadores, gostaria de cumprimentar o chefe de gabinete, em nome de quem cumprimento todos os secretários e diretores, cumprimentar também o público aqui presente, e o público que nos assiste pelas redes sociais. Bom, eu tenho muitas dúvidas em relação ao orçamento da educação, nós sabemos que a lei de diretrizes orçamentárias trabalha com a previsão, então, tudo que está sendo colocado aqui são previsões de arrecadação que vão orientar o investimento do recurso público, mas dentro dessas previsões, a gente precisa entender qual é o plano de administração para cada item. Vamos começar aqui com desapropriação e construção e adequação de creches. 2.647.000. Esse recurso, pergunto, é para reforma apenas nas creches ou é para construção de novas unidades também? Na verdade, a gente tem algumas adequações de creches que nós temos que fazer. a cidade cresceu muito, principalmente na pandemia, então, nós temos aí ampliações de creches que estão embutidas nisso, nós temos projetos para isso, como o vereador falou, tudo depende da arrecadação, então, conforme a arrecadação nós tivermos, a gente vai fazer essas adequações, ampliações, algumas reformas, e temos a creche agora, atualmente, a gente está praticamente finalizando algumas adequações da creche, antiga creche vovó Xanda, eu digo antiga porque todo mundo conhece, vovó Xanda, então, nós estamos fazendo algumas adequações, a reforma já está feita, inclusive, nós tivemos uma conversa com os moradores de lá, também, e vamos iniciar aí o mais breve possível, então, isso daí também é uma coisa que está sendo feito com o dinheiro da secretaria, porque a gente não tinha, no primeiro momento era para a gente ter, teve até um chamamento e depois nós assumimos, a municipalidade assumiu a creche de fato e a gente vai dar continuidade nesse projeto, então, tudo depende da arrecadação, mas existem reformas, existem ampliações, grandes ampliações, para esse tipo de ensino. Em relação a, tem mais um item aqui uma ficha, que é desapropriação e construção e adequação de unidade de educação infantil. Então, só para a gente finalizar, então, a ideia não é construir nenhuma nova unidade, apenas adequar e ampliar as existentes, é isso? Na verdade, temos projetos, mas, assim, não tem nada que a gente possa falar, não, nós vamos construir nesse primeiro momento, sem saber dos valores que a gente vai arrecadar em 2022, entendeu? Temos projetos, mas ainda não está em definitivo, vamos falar assim. Tá, então, a administração tem intenção de construir novas unidades, mas ainda não sabe se vai ter capacidade financeira. Sim, depende da parte financeira. Mesma coisa na educação infantil, ficou reservado, bom, 310 mil, acredito que seja para reserva de se precisar desapropriar algum problema, porque... é uma contingência para alguma situação, não é? Tá, perfeito, vamos lá. Tem mais ainda. Bom, feita essa explicação, da previsão orçamentária, não se chamou atenção a previsão orçamentária para o transporte escolar. São 18 milhões do fundamental e 1 milhão e 850 do ensino médio, totalizando quase 20 milhões. Sim. Chegando, batendo 20 milhões. São previsões. Essa previsão certamente deve ter sido feito em cima das planilhas e gastos desse ano. Você sabe explicar para a gente por que subiu tanto? Qual o fator preponderante para aumentar tanto o valor desse investimento de transporte? Porque a gente acompanhava, a gente sabia que não era um valor tão grande. você sabe explicar o que motivou? Na verdade, nesse ano, a gente já teve, já iniciou esse aclive, vamos dizer assim, dos valores, porque teve muita coisa que aconteceu esse ano. Uma das coisas principais é que o número de alunos hoje atendidos, e vocês têm conhecimento da quantidade de bairros e de estradas nossas aqui. Então, a gente está tentando atender quem nos solicita, nos solicita. Por quê? Porque hoje a gente não tem uma definição, apesar de ter aquela quilometragem de dois quilômetros para pegar os alunos, aquela coisa toda, só que o aluno precisa estudar. Então, hoje tem muita muitas linhas que tiveram que ser adequadas e mensalmente o pessoal que trabalha mesmo no transporte, ele vem nos pedir, olha, nós temos que adequar essa linha, porque tem um aluno lá na na Cachoeira da Fumaça, para ter ideia, vou dar um exemplo, eu falei da Cachoeira da Fumaça, nós temos uma linha que pega três alunos lá, que traz aqui para o Carlos Augusto no período noturno. então, assim, é um custo absurdo, porque você tem que mandar um carro pegar três alunos lá, então, assim, a abrangência ela ficou bastante grande, outra coisa também que dificultou, fora os preços dos combustíveis que a gente vê que está subindo regularmente do diesel, é a parte das escolas em tempo integral. Isso daí para a gente está sendo um dilema muito grande, claro, que é uma novidade, é uma coisa boa do governo estadual, porém, as linhas que nós temos, elas vão continuar, vou dar um exemplo, o Carlos Augusto vai ser a partir de agosto integral, as mesmas linhas que nós temos vai continuar da mesma forma, só que nós vamos ter que ter ônibus para pegar o pessoal lá três horas, quatro horas da tarde, alguma coisa assim, então quer dizer esse custo vai aumentar e muito e a gente não pode porque nós temos um convênio com o governo que diga-se de passagem conseguimos até melhorar porque anteriormente não estava legal esse convênio, a gente pagava para o Estado teoricamente porque se é aluno do Estado que eu acho que é só uma classificação aluno do município Estado mas a gente teria que receber o que nós gastamos o que nós investimos e quando nós assumimos a administração estava ao inverso isso daí a gente estava pagando 63% alguma coisa assim o governo estava pagando 37% hoje graças a Deus conseguiu essa negociação vamos dizer assim que nós tivemos eu o prefeito tivemos com o secretário em São Paulo e hoje inverteu hoje o Estado paga quase 60% e a gente está pagando 40% então isso aí é muito benéfico para a cidade porém os outros 40% a gente que paga e não tem saída essa parte do integral para ter ideia nós nem temos porque a gente não tem as linhas a gente não sabe não está nem nas planilhas de custos ou seja vai começar agosto e o governo tem o governo estadual tem definido lá que ele vai pagar o X e a gente quem vai pagar isso aí é a gente a municipalidade porque faz parte a gente vai ter que pagar então eu acho preponderante principalmente o valor do diesel do combustível e as escolas a nível integral que a gente tem que fazer vários destinos aí uma logística muito muito louca para poder conter e automaticamente a nossa modalidade que hoje é contratada de transporte ela é o preço que se paga o preço de mercado infelizmente mas é bastante alta realmente entendi obrigado pela explicação para a gente entender essa situação que você colocou por duas vezes enquanto estive lá a gente negociou de forma muito dura com o governo do estado porque o governo do estado não tem capacidade de assumir essa gestão sozinha sem que o custo se eleve muito mais tá então na minha primeira passagem de 2007 a gente quis entregar e na gestão da prefeita Maria Vicentina quando eu era secretário novamente a gente também quis entregar para eles porque se eles não melhorassem o repasse ficava inviável para a gente também justamente por isso que você falou mas até 2016 eu posso garantir que o estado contribuía muito mais eu não me lembro a proporção exata mas era mais ou menos nesse sentido de 60 a 40 justamente por essa gestão dura e aí eu queria saber quando que é a negociação do convênio novamente para poder cobrar essa questão da escola de período integral do estado que é o que você relatou que está aumentando mesmo porque por exemplo hoje eu fui na escola Miguel Pires Godinho do bairro dos Ortizes e eles já me falaram que provavelmente também vão ser sim todas praticamente todas são 10 escolas estaduais acho que todas vão alçar esse projeto então tem que haver uma negociação muito firme conte conosco para a gente negociar junto com o estado e fortalecer essa negociação porque realmente o custo é alto bom por enquanto é isso agradeço secretário obrigado obrigado boa noite a todos sejam muito bem-vindos quero aqui cumprimentar a mesa o nosso secretário chefe de gabinete Diego o nosso vereador que está presidindo não é? presidente da comissão de finanças e orçamento nosso vereador nosso vereador Joacildo baiano secretário Silvio secretário Emerson e todos os os demais secretários funcionários e os que nos assistem sobre educação também a minha questão eu vejo que dando continuidade a esse assunto de transporte escolar realmente é verdade eu posso dizer que não é uma negociação quem dá mais quem dá menos é o real é uma conta você sai hoje é quilometragem que é paga para o veículo então na nossa gestão nós fizemos isso fomos medindo linha por linha e qual é o valor é este e claro que existe o interesse do Estado e repassar porque ele não vai fazer sozinho a linha é que nós temos o transporte compartilhado e isso daí que favorece eu entendo e tem que ser o real aí que é a conta se anda X vai pagar X nós temos que pagar também o que nos compete enfim eu vejo aqui alguns números por exemplo sobre escola de ensino fundamental tem desapropriação construção adequação de ensino fundamental 6 milhões 250 mil reais isso daqui é uma previsão então de construção de mais uma escola de ensino fundamental e onde que seria isso seria assim uma parceria governo do Estado federal sim essa essa previsão na verdade são das duas escolas que nós temos aí no papel uma é a do dos Garcias que foi desativada lá do Piratuba na ocasião e daí a gente trouxe para a cidade mas nós nós a municipalidade no caso ainda está devendo essa escola então a gente está em fase praticamente final para Diego para poder iniciar as obras vamos dizer assim e daí tem a outra que ali no dos Godinhos que nós tínhamos uma possibilidade de um terreno na verdade já estava certo né esse terreno infelizmente mais uma vez não deu certo porque aquela história de documento é hoje as escolas né vem quando tem os como se diz os convênios e eles já vêm tem que fazer a escola daquele jeito você não pode mudar uma vírgula né e nesse terreno infelizmente na última hora não teve condições então nós estamos à procura de um outro terreno para desapropriar para poder fazer isso daí entendeu então são essas duas unidades que estão que é dos Godinhos e dos dos Garcias né do bairro dos Garcias e aqui eu também vejo construção adequação de escola de ensino médio esse seria se consideram daí aqui a questão da ETEC isso exatamente ETEC certo na questão da adiantamento de viagem para o esporte 3 mil reais aqui está incluindo campeonatos o que seria é que na verdade é assim isso está levando em consideração a situação de pandemia que não teve essas né então na hora do orçamento o que vai acontecer até eu explicar isso no momento do orçamento nós temos ainda o mês de junho e julho onde a gente avalia novamente todos os gastos e a gente vai adequando dentro do valor dessa receita que nós temos hoje entendeu então isso ele pode mudar um pouquinho de programa é porque é uma questão de incentivo né exatamente para os programas existentes aí para os jovens até um comentário o vereador ali também ao Caio que também o transporte né vai no transporte é que hoje regularmente a senhora falou de incentivo né nós estamos levando diariamente praticamente alguma escola seja do município ou do estado para alguma atividade cultural então assim vai para Sorocaba vai para Tapiraí vai para a tribo dos índios lá então assim é todo dia tem até a gente teve que dar um né segurar um pouco ter um critério porque senão a gente não consegue também então isso daí também eu louvo eu louvo porque a gente fala que a educação é além dos muros escolares então é a hora também de mostrar o mundo eu vejo da mesma forma aqui olha gestão benefício universitário 500 mil isso daqui é vocês têm já todo aí a parte de planejamento e um número pode servir de parâmetro do universitário na verdade até a Marilson é evidente que fez a previsão né você quer falar Marilson na verdade é assim caiu muito o benefício universitário né o pessoal por conta de a maior parte ser tudo online né então isso acabou diminuindo o valor por isso que a gente manteve o 500 mil reais nós vamos sentir isso no decorrer ao decorrer do ano que vem esse ano ainda também esse talvez talvez nesse segundo semestre a gente sinta alguma coisa porque o primeiro semestre realmente foi muito fraco né a maioria algumas a Universidade Federal de São Carlos voltou agora aqui de Salto Ipirapora voltou agora ela estava EAD né ainda então assim realmente caiu e daí a gente preferiu deixar o mesmo valor até que a gente tenha um comparativo melhor né acho que seria interessante até rever essa lei né inclusive os parâmetros que o modelo do curso universitário mudou muito muito a distância né Múcio bem da minha parte é só eu só agradeço obrigado e parabenizo os resultados certo Boa noite a todos Boa noite Pares Mesa pessoal que nos acompanha na plenária essa noite a minha pergunta era baseada nisso no respeito do transporte universitário né eu trabalhei com transporte universitário há alguns anos 11 anos e foi mencionado aqui que o custo né que nós tivemos aí chegou a quase 20 milhões agora no total do transporte foi baseado na questão do diesel né fundamental principalmente isso a gente vem sofrendo muito sofria muito com isso também a questão do diesel e os valores que eram pagos para os universitários eram muito baixos e continuam né hoje nós tivemos aí um valor reduzido aumentou mas ou seja nós tínhamos acredito que tem um orçamento para que pagar pela quantidade de alunos que nós já pagávamos né uma vez que reduziu o valor reduziu o número de alunos mas nós tínhamos capacidade de pagar por quantidade maior de alunos então se há previsão de fato que haja um reajuste porque o pessoal que trabalha com o VAM vem tendo muita dificuldade de manter isso e nós sabemos que o município também não tem condições de arcar com esse transporte universitário e está ficando bastante difícil o pessoal que trabalha com o VAM tem nos procurado muito eles têm tentado fazer o reajuste com os alunos os alunos reclamam aí eles falam mas por que que ninguém vai reclamar na prefeitura por que que não há um aumento desses valores eu acho que já há alguns anos esse valor vem sendo mantido então a pergunta é essa se há de fato um estudo qual o reajuste que seria dado para cada aluno que dispõe do transporte universitário a segunda pergunta é a respeito da quilometragem que é rodada quando foi a última vez que foi feito de fato com algum oficial da prefeitura a medir a quilometragem quanto é que essas vãs rodam que esses ônibus rodam quem é que fez e quando foi a última vez que fez porque pelo o que eu sei a última vez foi da prefeita Maria Vicentina de lá para cá só foi fazendo fazendo copiando aquilo que nós tínhamos em relatos dos próprios transportadores eles falam para a diretora e a diretora que passa isso para o secretário secretaria então quando é que algum órgão oficial da prefeitura fez essa medição obrigado bom a primeira pergunta é bastante interessante então respondendo ao vereador Alexandre existe a possibilidade do reajuste inclusive já está com o jurídico para fazer toda a análise e consequentemente o impacto financeiro então a gente imagina tirando os trâmites aí que alguma coisa ainda aconteça durante esse ano então isso daí é fato logo que nós assumimos a gestão uma das primeiras coisas que o prefeito viu falou não dá para continuar dessa forma foi logo após a pandemia então a gente tem aí praticamente se analisar que o transporte não a educação voltou aí 100% em setembro alguma coisa assim a gente está menos de um ano então a gente viu esses números conseguimos até por causa infelizmente que abaixou a adesão como tinha falado com a vereadora da parte de como se diz de educação presencial então a gente mas não foi isso que determinou a gente viu que o valor realmente tanto para quem recebe como igual você falou para quem presta o serviço é pouco então isso daí dentro de mais alguns dias eu acho que deve ter novidades boas aí a segunda parte quando normalmente quando é feito você falou por órgão oficial da prefeitura propriamente ela não foi feita nessa nessa nossa gestão vamos dizer assim mas quando tem os as licitações normalmente é feito as visitas técnicas isso foi acompanhado com nossos funcionários nossos funcionários levaram o pessoal que veio fazer tentar a licitação e daí foi feito o acompanhamento então várias linhas foram feitas e como se diz a quilometragem normalmente bate da parte de outros prestadores de serviço realmente igual você falou o pessoal assina tem a responsabilidade a diretora a gestora a secretaria de carimbar aquilo lá vamos dizer assim porém a gente ainda não teve condições porque a gente o RH é um pouco escasso mas isso aí está no nosso planejamento também a qualquer momento da gente soltar e não só das linhas dos prestadores de serviço mas das nossas linhas também porque aumentou muito aumentou muito eu digo aumentou as quilometragens aumentaram bastante então é como eu falei você tem que buscar dois alunos da Cachoeira da Fumaça e cinco alunos lá no Juru Pará de um extremo no outro então a gente tem que fazer esse alinhamento com certeza e está no nosso planejamento só para deixar claro que não é questão é que isso pode ser benéfico inclusive para quem presta o serviço de repente ele está prestando o serviço está recebendo menos do que ele realmente corre então a dúvida é só essa Xanin boa noite a todos só me permite só complementar a informação do Emerson no ano passado o Emerson quando ele estava na Secretaria de Ação Social a gente chegou assim que a administração assumiu que a gente teve aquele período lá que as aulas retornou a gente fez uma pequena mostragem o que acontece a gente foi solicitou a empresa cooperativa em especial os GPS das vans porque no contrato prevê que elas têm que apresentar o GPS com toda a rota só que assim atrapalhou muito a questão porque assim muitas das vans rodam em zona rural a qual não pegam o GPS e perdia naquele período o sinal do GPS não era computado então a gente partiu para uma análise em alguns tacógrafos aleatórios aí a gente chegou a um número aí a gente fez uma mostragem também com o carro nosso com o funcionário nosso em algumas vans tá que assim é quase que impossível fazer a aferição de todos os carros em todas as linhas mas no ano passado a gente fez assim uma aferição que a gente gostaria de saber a realidade o que a gente identificou ali é bem complicado a gente fazer essa aferição porque assim hoje os alunos estão bem bem sortidos então a rota que o aluno fazia que o aluno andava alguma coisa a pé coisa de alguns metros ou centenas de metros para chegar na linha hoje já a gente já tenta pegar na porta o aluno então assim é um mecanismo que a gente vai sim prever para a próxima para a próxima licitação uma forma de ter um número mais real por GPS não deu por tacógrafo a gente fez uma mostragem mas você sabe que o motorista ele pode fazer da quilometragem que ele quer não necessariamente fazendo aquela rota mais curta fazendo a rota mais longa para buscar o mesmo aluno então isso é uma ação do governo que já foi determinada que a próxima vez que ocorrer a licitação vai ser feito vai ser colocado algum dispositivo que nos possibilite essa fiscalização em todos os carros tanto as vans quanto no no transporte dos ônibus obrigado na verdade é isso é só para deixar para ser justo seja justo com o município que paga esse KM ou seja justo com o trabalhador que presta esse serviço que de repente está recebendo menos do que de fato percorre ok obrigado a minha pergunta também primeiramente boa noite boa noite para todos individualmente mas não dei esse boa noite formal é sobre a ficha de construção e adequação de escolas de nível fundamental foi falado aqui então que esse recurso é separado para a escola dos Garcias e da escola dos Godinhos a minha pergunta é sobre a escola de Juru Pará ela ficará então no cronograma ela ficará para outro ano para 2024 eu não me lembro se foi colocado alguma coisa de Juru Pará aqui na verdade é assim ele tem a previsão a previsão ela é genérica certo se houver o recurso a liberação você pode fazer desde que você suplemente a dotação tá então é verificando a viabilidade financeira a gente consegue tá então isso é já talvez precise de suplementação nessa ficha porque eu tenho outra pergunta nesse sentido tá fundamental e uma no ensino médio as contrapartidas das emendas parlamentares que deveriam ter sido executadas nos dois anos anteriores que até agora não foram e talvez não sejam esse ano já tem recurso separado no orçamento para as contrapartidas caso seja necessário no ano que vem contrapartida do qual recurso que você fala por exemplo o Conego foi feito com contrapartida e o Silvino com contrapartida tudo que tem contrapartida no momento que a gente é você tem que colocar junto aqui no início do convênio você já tem que sim sim mas ela ela já está reservada para o ano que vem então as contrapartidas sem a necessidade de uma suplementação sim uma necessidade a não ser que aumente porque às vezes no momento que está fazendo o projeto ele acaba aumentando por conta dos preços da própria planilha de custo aí a gente tem que experimentar mas ele sempre está previsto também tá ok e quanto a escola de Impina eu lembro que quando o secretário de educação o secretário estadual veio para cá foi feito um acordo que haveria uma reforma na escola ampliação de algumas salas cobertura de quadra o município tem alguma participação financeira nisso? não a gente fez um foi um acordo de cavaleiros ali com o secretário na hora ali mas todo todo aporte financeiro ali é do estado ou da própria escola a escola está fazendo vaquinha a escola está fazendo rifas angariando fundos para comprar os materiais ali então não o município nem com mão de obra nem com nada quem terá participação do município mão de obras estamos colaborando com a mão de obra estamos colaborando sim pode dar continuidade boa noite a todos quero cumprimentar aqui o secretário o Diego cumprimentar também o vereador Baiano Caitesal que está dirigindo essa audiência cumprimentar também o Hermeson e cumprimento todos os secretários presentes a minha pergunta é a escola do Miguel Russo a municipal está incluída nessa ficha para ter a reforma adequada que está precisando imperador Alex na verdade todas as escolas algumas reformas estão incluídas tem escola que tem muita coisa para fazer e a gente está fazendo aos poucos até o quesito que aconteceu que até o vereador ligou para mim a gente estava fazendo uma reforma lá da escola dos Moreiras adequando por causa do Tribunal de Contas e daí que eu ouvi uma reclamação que estava um cheiro de tinta aquela coisa toda nós tínhamos um prazo para reformar mas foi um apontamento do Tribunal de Contas um recentemente e outro de governos passados que a gente estava adequando e a gente tinha 15 dias para reformar então existe por que eu estou falando isso porque existem esses apontamentos que não estão incluídos e de repente vem o Tribunal de Contas e fala você tem que fazer isso tem que fazer aquilo e tal então por isso que fala tem algumas adequações algumas reformas algumas ampliações principalmente de creche mas tudo pode acontecer a gente está vendo tem muito muito aluno muita gente de fora vindo uma coisa que eu esqueci de comentar tem muita gente de fora muita gente de São Paulo vindo para cá então ano que vem é um ano que a gente vai ver o que que realmente nós vamos poder fazer né e o que vamos conseguir fazer porque tem tem bastante coisa aí para fazer mas respondendo especificamente sua pergunta nós temos vários ofícios e a maioria das adequações e de reformas pequenas né a gente vai já está sendo executado na verdade ah tá é a respeito do você levantou sobre as tintas nas escolas lá eu até falei na tribuna e agradeço você por ter me atendido também agradeci você na tribuna e falei que o Tribunal de Contas também está de brincadeira apontar algo querer que faça algo em hora de aula né mas isso não vem ao caso eu falo isso do Miguel Russo porque na reunião passada na audiência passada eu já levantei falei sobre isso e lá o telhado quando chove entra muita água na escola então não sei se tem alguma prioridade né porque na verdade é assim se entra água perde material de escola perde outras coisas também né e em segurança para os alunos também por isso que eu estou perguntando da escola Miguel Russo se tem alguma prioridade ou não ou vocês tem alguma prioridade ou vai estar reformando conforme é não as prioridades sempre existem né mas prioridade tem todo dia né a gente acorda com uma agenda e no dia a gente tem que mudar aquilo lá porque caiu o negócio caiu a árvore caiu caiu o muro etc etc então assim lá é uma prioridade que inclusive né talvez você não esteja sabendo mas o próprio prefeito esteve lá um dia desses comigo né e nós vimos os professores todo mundo falou né olha mas isso é a gente não está aqui para reclamar mas é coisa muito antiga muito antiga realmente que nós temos que solucionar mas é coisa que né já passou anos e anos aí e eles falaram que nunca ninguém deu né a devida adequação lá então ali na verdade né só para estender um pouquinho tem um projetinho não é um negócio tão simples né que tem que fazer nessa parte aí que eu imagino né que você está falando de cariágua e tal então tem que mudar algumas coisas lá entendeu e para mudar daí requer um um capital um pouco maior né porque se é coisa simples a gente manda até a nossa até a nossa equipe fazer mas infelizmente ali eu acho que nós vamos ter que contratar porque não é só um telhado tem várias coisas para fazer lá realmente até por causa do tempo que não foi feito nenhuma manutenção há muito tempo né assim é um problema que vem há muito tempo já né mas nós acreditamos que essa gestão possa estar ajudando o pessoal lá e resolvendo esse problema que com certeza vai dar mais segurança tanto para as professoras para os diretores igual você falou que foi feita a visita com certeza passaram para vocês essa situação que é difícil e principalmente no tempo de chuva né eu perguntei agora porque podia fazer no tempo seco para no tempo de chuva já está mas vamos esperar então a segunda pergunta é sobre o transporte escolar tem tendência de fazer a expansão do transporte escolar no município ou não expandir mais para atender mais crianças ou não é uma pergunta um pouco assim delicada né sempre nós temos é igual eu comentei a gente né cada vez está tentando se aprimorar mais uma coisa que eu havia esquecido que também aumentou bastante que isso daí não tem como não fazer é a nossa inserção dos alunos especiais nas escolas não estou falando do AEE nem do núcleo mas nas escolas mesmo propriamente porque eles tem que ter essa inclusão isso aumentou e muito nós temos muitos alunos especiais assim a quantidade está aumentando a cada dia então e o aluno especial que você tem que pegar ele somente só tem poucos carros a gente até pede para os vereadores conseguir carros de transporte especial para a municipalidade porque nós temos poucos carros então isso aumentou bastante com respeito a sua pergunta a intenção sempre existe hoje todos os nossos alunos é que o pessoal não entende que tem uma legislação que tem que se adequar o pessoal pega vai lá na secretaria eu mesmo atento e fala o transporte passa na rua da minha casa ah passei em frente não beleza passei em frente mas ah o meu filho estuda vou dar um exemplo o meu transporte passa ali na rua no no bom pastor e o meu filho estuda no cônico então não dá a quilometragem que nós teríamos que né ter para poder trazê-los até ali então o pessoal fala nossa mas passei em frente e não pega então essa abrangência que você está falando nós temos que fazer um estudo um pouquinho mais vamos dizer assim mais é mais elaborado mais detalhado para poder ver o que a gente não está abrangendo porque hoje a gente abrange nós vamos até a divisa praticamente aqui na estrada de Ibiúna né nós vamos até a divisa praticamente da estrada de Itapiraí de Pilar do Sul divisa que eu digo assim é que o aluno mora para cá porque se ele morasse um metro da outra a gente não poderia pegar porque é de outra cidade já mas a abrangência já está sendo eu creio que praticamente é mais de 90% entendeu tem esses casos específicos igual eu falei que o pessoal fala mas eu não posso o meu filho é o transporte lá no Juru Pará passa em frente e não pode ir na escola não pode nós temos uma legislação e tem que ser cumprida entendeu então esses realmente a gente os que vão lá e a gente tenta fazer de tudo mas os que vão lá a gente infelizmente não consegue com que tenha esse tipo de transporte que eu sei que muitos são pedidos para os vereadores mas chega lá a gente conversa e fala assim mas realmente não tem mas está flexível a estar conversando com os pais para estar sempre sempre a gente sempre conversa a outra pergunta também é sobre uma equipe para estar trabalhando só na educação na parte de reformas vocês tem hoje ou não tem ou vocês pretendem ter uma equipe só para vocês para não estar pegando pessoas de outros setores para estar trabalhando na reforma e tal e aí ajudaria mais também a desenvolver mais o trabalho eu acredito nisso porque pelo menos ficava uma equipe só para vocês lá na parte de reforma conseguiria tanto reformar mais escolas ajudar mais pessoas e tem essa tendência ou não? na verdade nós temos uma equipe pequena que faz os suportes ou pequenos ainda vamos dizer assim faz muita coisa pedimos bastante coisa aí para o Diego na parte de serviços públicos que nos ajuda bastante existe existe uma tendência da gente ter uma equipe porém isso demanda nós já fizemos cotações para verificar se conseguiríamos fazer com equipe da prefeitura com uma terceirização mas isso aí não é barato mas é um sonho eu quando entrei falei assim nós vamos ter uma equipe então se Deus quiser a gente a gente tem a ideia de ter hoje para ter ideia eu tenho se analisar quatro pessoas na minha equipe assim que eles estão como eu falei estão no bairro tal estão na parte sul vai para parte norte e infelizmente essa demanda é muito grande até por causa disso porque as escolas fazem muito tempo que não tem reformas mas a gente quer fazer isso já foi conversado com o gabinete então é uma coisa que vamos dizer assim que está numa programação mas ainda leva um tempo infelizmente tá bom obrigado boa noite vereador joacildo secretário diego emerson silvio os demais secretários aqui presentes quero também cumprimentar os vereadores minha amiga vereadora maria vicentina maria boa noite a todos bom administrar o município de piedade é pela expansão pela situação geográfica do nosso município é só para quem está administrando e ver as demandas que não é fácil é diferente dos demais municípios né e a gente entende que tudo o custo de combustível e tudo mais há uma demanda tudo do acréscimo daquilo que vem acontecendo emerson eu estive junto com o senhor na escola do tirvo onde nós constatamos a situação precária do prédio a escola vem das demais administrações que trabalhou mas a gente sabe que a demanda é grande onde o senhor junto com a administração deu início já na primeira demanda que até eu venho agradecer pelo pela resposta mas existe mais demanda constatado lá que tem que dar continuidade eu venho aqui tem um número aqui que a creche vovachanda ela era tinha um valor x anterior a hoje são vocês que vão administrar vovachanda esse valor para administrar a vovachanda esse valor que está aqui o senhor pode confirmar para mim por gentileza e para os demais que estão nos acompanhando especificamente eu não entendi a pergunta o valor para administrar existe um valor aqui sobre a creche vovachanda o senhor pode mostrar o número para a gente por gentileza eu acredito que só para colaborar se nesse item construção adequação de creche já está inclusa a adequação da vovachanda ou vocês pretendem concluir ainda até o final do ano não sei e a administração seria a gestão a gestão das creches aí é o valor de 5.303.154 que ela já está a manutenção dela está nesse valor de todas de todas as creches na verdade isso aqui como é uma projeção para o ano 2023 é até de repente a gente pode assustar o pessoal que está na rede aí nos assistindo mas a creche vovachanda eu não vou falar a data exatamente mas eu acredito que logo após o recesso que a creche não tem recesso mas digo o recesso escolar que é dia 1º de agosto que nós retornamos ela esteja pronta então isso é um compromisso né então na verdade já está nos investimentos desse ano como eu falei ela está pronta faltam algumas adaptações e claro comprar as coisas que necessitam mas isso aí já está tudo encaminhado para ter ideia nós temos já a coordenadora que já está nomeada já temos os professores está tudo eles estão em outras unidades porque a creche não está funcionando mas isso já está pronto então esse não tem nada desse valor aqui com respeito a construção especificamente entendeu a gestão de creche daí é o valor total de todas as creches né e daí inclui essa unidade que é mais uma que a gente vai estar vai estar administrando aí né obrigado boa noite boa noite uma perguntinha só doutor boa noite presidente baiano do Caitezal preferível assim né baiano Emerson Diego Silvio Marilza novos vereadores população que nos acompanha aqui presente pelas redes sociais funcionários da casa na verdade a pergunta é relacionada a quadra poloesportiva da Vila Bom Pastor talvez o Diego possa ajudar também aí Emerson porque para você a pergunta porque na outra gestão teve uma grande reforma lá na quadra que deixou ela nota mil os trabalhos sociais lá que também é a educação e foi a educação que fez a reforma lá foi ela que assumiu tudo inclusive acho que o Alex perguntou sobre os funcionários né se tem funcionário específico para a educação até eu fiz essa pergunta para eles naquele ano e parece que tem uma equipe própria da educação né para fazer as reformas os trabalhos então daí que foram eles que fizeram aí está parado lá a reforma há um bom tempo e a gente sabe da importância que é daquela quadra estar em atividade estar em condições pelo valor que ela tem social aí acho que eu posso falar isso com bastante autoridade aqui já que pelo trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos lá aí tem alguma coisa talvez até eu te peguei de surpresa mas o Diego pode ajudar relacionado a isso da educação ou talvez seria aí a secretaria do Diego essa que é a pergunta então vereador eu vou responder isso daí porque recentemente foi tema de uma reunião no gabinete lá a qual o prefeito Geraldinho nos cobrou no início do ano no ano passado o Geraldinho fez uma ação lá juntamente com o senhor né para tirar para dar um pouco de dignidade aos moradores que estavam ali usando na quadra ali a gente fez algumas ações ali já está em contratação já foi chamado alguns professores de educação física temos um projeto lá na quadra que é voltar as atividades lá para não deixar a quadra desocupada então tem sim a intenção é fazer a reforma lá e se tudo correr bem se esse novo concurso público recentemente aberto der tudo certo nas contratações é já reformar a quadra e colocar a atividade porque assim a gente viu que se reformar a quadra e não colocar a atividade lá infelizmente volta a ser o que era então assim já está e se tudo correr bem como o prefeito já determinou vai ser esse ano ainda a gente faz a reforma da quadra com atividade já junto com a diretoria de esporte no caso aí a licitação que você disse dos professores quando que seria? então foi chamado já a gente está com uma certa dificuldade no professor de educação física até semana passada pela lista a gente estava finalizando a lista e o quem era chamado já estava em outro emprego não estava vindo então assim já estamos arrumando isso eu acho que o próximo era funcionário já da prefeitura então só estamos na dependência assim de contratação de professor mesmo para estar ajudando o diretor de esporte que hoje não está aqui presente porque ele está auxiliando nas aulas que estão tendo nas escolinhas que estão lá no campão lá que hoje estamos atendendo mais de 400 alunos em modalidade de esporte em piedade inclusive acabei de levar meu filho lá para treinar só um detalhe mas então seria isso então só contratar o professor para o trabalho começar porque inclusive eu conversei com o Augustinho lá na quadra até falei com o prefeito isso que é o correto arrumar ela nem que não seja toda a reforma mas já colocar a atividade que eu tenho passado acabei de passar agora há pouco lá e já está começando a virar de novo moradia do pessoal lá eles também como você falou aí tem que ter o direcionamento para que eles possam melhor acomodado que a quadra não é lugar de ninguém dormir que não é digno isso mas então seria isso então de já colocar a atividade para acontecer porque aí como eu falei para o Augustinho e como eu falei para o prefeito eu tenho feito isso ao longo dos anos com o trabalho social mesmo sendo vereador eu vou continuar com o trabalho mas é importante agora a prefeitura assumir esse tipo de trabalho que é obrigação até do poder público para fortalecer ainda mais e aquilo que for feito de social só vem para fortalecer era isso a recuperação de todos os equipamentos esportivos da cidade já está em andamento estamos mexendo ali fazendo a reforma ali na Vila Moraes eu finalizando a Vila Moraes ali eu estou indo para Vila Maria para o campinho da Guarda Mirim ali estou indo para Vila Maria estamos em construção de uma quadra ali no parque ecológico uma quadra oficial de basquete então assim está sendo feita a recuperação o que a gente esbarra hoje que atrasa um pouco é o que acontece que nem o Emerson o Emerson tem um pedreiro na pasta dele dois auxiliares e um eletricista eu tenho nos serviços públicos para tomar conta de toda a cidade para fazer a manutenção de toda a cidade é bueiro é linha de tubo em zona rural tudo eu tenho cinco pedreiros para tomar conta da cidade e os braçais não são os auxiliares de pedreiro então eu sei o que acontece até ontem eu estava em reunião com a minha equipe e minha equipe falou assim que a prefeitura nunca consegue terminar uma obra o que a prefeitura faz a prefeitura vê a obra que está mais adiantada abandona a obra e começa uma outra e infelizmente é duro de ouvir isso mas infelizmente é verdade a falta de mão de obra que a gente tem que há muito ano é defasada nos leva a escolher qual é a emergência que nem o Emerson falou eu sento com a minha equipe no final da tarde e faço um planejamento do dia seguinte poucas vezes eu consegui cumprir o que eu planejei na noite anterior porque sempre de manhã tem uma emergência tem uma linha de tubo nova que entupiu que eu preciso tirar aquele pessoal que está ali mexendo na obra ali numa calçada reformando uma calçada para me levar para lá então hoje o grande problema da prefeitura é a falta de mão de obra que há muitos anos foi envelhecendo foi se aposentando merecidamente mas não foi reposta à altura só para pegar aqui que você tocou na Vila Moraes que é importante até o prefeito me perguntou sobre isso ontem é importante porque dois domingos atrás teve aquele evento social lá foi feito para ajudar a menina lá e no dia 3 já vai ter outro lá então precisa mesmo que dê uma agilizada algumas coisas para acontecer obrigado vou dar uma agilizada lá boa noite presidente boa noite a todos Emerson sobre o transporte para creche há algum estudo para isso porque a gente sempre é cobrado das mães sobre creche sei que não é fácil mas há algum estudo para isso na verdade não é como eu sempre falo a gente gostaria de atender a todos e graças a Deus a maioria a gente atende na parte de creche nós não temos nenhuma legislação pertinente que fala que fale que a gente é obrigado a fazer essa parte de creche por mais que alguns ainda falam a creche é educacional sim é educacional mas ela não tem assim abrangência pedagógica então nós não temos nós não podemos fazer enquanto não tiver nada gostaríamos de atender a uma demanda grande também inclusive volto a falar da creche da vovó Xanda que é uma creche num lugar um pouquinho de difícil acesso vários na reunião que nós tivemos com os pais eles perguntaram a gente falou infelizmente não tem nós não podemos pegar nenhuma criança para fazer o transporte de creche porque e outra se amanhã ou depois vamos dizer que o governo aprove digo o governo federal alguma coisa desse tipo pelo MEC então tem que mudar totalmente a logística porque imagine você pegar uma criança lá que de 4 meses a 2 anos não tem que ter todo a gente vê o transporte particular que pega algumas crianças pequenas tem que ter todo uma situação envolvida monitores cadeirinha um monte de coisa então mas nesse momento não existe nenhuma previsão até porque não tem nada juridicamente a respeito existem estudos existem alguns trâmites do governo não nosso mas se amanhã falar que isso é lei a gente tem que cumprir então dando continuidade gestão da saúde gestão da saúde valor gestão da secretaria da saúde 116.498 reais adiantamento de viagem da secretaria de saúde de 300 mil reais terceiro setor 20 milhões 020 mil reais desapropriação construção adequação de unidade de saúde 330 mil reais gestão da atenção básica 20 milhões 854 mil 388 reais propaganda e publicidade 14 mil e 600 reais gestão da vigilância epidemiológica e sanitária aqui eu vou somar os dois porque os dois é para a mesma finalidade são códigos distintos só contábil que vai dar 2 milhões 185 123 reais e a gestão de apoio técnico administrativo 2 milhões 602 649 reais valor total previsto para a saúde 46 milhões 423 mil 258 reais aqui eu chamo o secretário Silvio para dar uma boa noite a todos presidente vereadores e população que nos assiste vou dar um apanhado das ações nós terminamos o ano passado com a vacinação infelizmente não podemos fazer muitas coisas esse ano nós começamos com a reestruturação do ambulatório nós tínhamos planejado são duas reformas no ambulatório a primeira é a reforma do prédio da pediatria e a segunda é a ampliação do ambulatório da farmácia então para isso a gente precisava tirar alguns prédios alguns serviços de lá primeira foi o deslocamento da vigilância sanitária para um cara adequado depois nós fizemos a mudança do transporte principalmente porque o conforto dos pacientes lá eles não tinham eles aguardavam um tempo nossos carros ficavam todos no tempo também no ambulatório e com a implementação da reforma a gente não vai ter o estacionamento suficiente e logo após a gente fez a mudança da farmácia que como a ampliação vai ser ao lado da farmácia a gente não teria como atender a população nós temos um contrato principal que é o nosso maior contrato da saúde que é com a Santa Casa ele foi reajustado recentemente com os valores a vacinação ela passou para o ambulatório depois que saiu do pátio do divino e continua na antiga farmácia tivemos agora a reestruturação dos postos de saúde com a implementação dos médicos estamos retornando com os medicamentos nos postos também para descentralizar o serviço e isso desafoga o ambulatório que o ambulatório é um prédio antigo ele já não comporta tantas pessoas nós temos a covid também que a gente não pode aglomerar então essa foi uma das intenções da não aglomeração mas no ambulatório e vamos continuar com o fortalecimento eu acho que da prevenção e da atenção básica que eu acho que é fundamental que a gente começou agora e foi um passo importantíssimo a volta dos médicos em todos os postos abro para perguntas bom boa noite Silvio deixa eu começar aqui primeiro gostaria de parabenizar pela gestão que vem fazendo assim junto com o prefeito na área da saúde muitas ações de fato foram feitas já citadas por você aí gostaria de parabenizar a respeito dos médicos nos postos de saúde todos os postos de saúde com médico assunto que nós debatemos várias vezes aqui em audiência pública usamos a tribuna para falar Vila Moraes principalmente médico integral de segunda a sexta-feira e remédios nos postos de saúde problema antigo antigo e que dificultava muito o morador da zona rural porque nós não temos transporte público então o cara passava no médico lá no bairro dos Correias e aí pegava a receita para ele vir retirar no município aqui retirar aqui no centro da cidade era muito difícil então parabéns por essas ações e baseado em tudo isso a gente entende que a pandemia atrapalhou outras ações não só da saúde como da educação do transporte enfim mas como o nosso é saúde nesse momento vamos falar da saúde a respeito de nós profissionais da saúde de enfermagem a pandemia a única coisa que trouxe para nós foi ainda mais um sistema carregado uma sobrecarga trabalho psicológico enfim tudo isso que a gente já cansou de bater aqui já conhece o que eu gostaria de saber se há estudos se há alguma possibilidade se já foi sentado com o prefeito a respeito de melhorias para nós profissionais de saúde a respeito de 30 horas que é algo muito importante que cidades vizinhas tem já exerce a gente entende que cada município tem a sua arrecadação então é diferente um do outro mas nós profissionais da enfermagem do nosso município somos eu principalmente sou questionado a respeito disso existe alguma coisa sobre o 30 horas que é uma das nossas brigas antigas cremos que o piso salarial será aprovado e será uma grande vitória acredito que é o único benefício que a pandemia nos trouxe mas enfim a pergunta é sobre os 30 horas o que nós temos de fato de concreto sobre os 30 horas obrigado obrigado Alexandre é verdade Alexandre na verdade os funcionários da saúde os enfermeiros eles foram guerreiros a gente tem um déficit grande de mão de obra e na pandemia eles se redobraram Alexandre de concreto existe uma vontade muito grande do prefeito de algum de um tipo de benefício das 30 horas é feito um estudo sim uma melhor qualidade de trabalho para eles eu acredito que pós pandemia agora com as coisas entrando teoricamente num lugar e a gente tetendo a gente vai ter o estudo e realmente sentar e fazer um estudo concreto sobre isso dando continuidade só a última já que ninguém se manifestou até o momento é só para deixar bem claro para a população nós iniciamos os médicos nos postos de saúde e muito foi dito sobre emendas parlamentares que ajudaram essa questão foi divulgado hoje inclusive que até o momento 300 mil reais do deputado Herculano está na conta da prefeitura existe mais alguma outra emenda que já está na conta da prefeitura e foi devido a essas emendas que o município de fato colocou os médicos nos postos de saúde ou não jamais iríamos creio que sim ter esses médicos nos postos de saúde a gente sabe que as emendas parlamentares ajudam em muito são essenciais eu acho que eu posso responder essa os médicos nos postos de saúde estavam no plano de governo do prefeito desde sempre quando o Geraldinho entrou na vida pública ele via esse problema aí na na zona rural nos postos de saúde a questão das emendas nos ajuda muito tá mas assim nesse primeiro momento o que vamos fazer vamos reunir as emendas para dar continuidade e ampliar os projetos para frente todas essas emendas que estão sendo arrecadadas agora vai para esse caixa para garantir o projeto para ter certeza que não vamos parar hoje no momento assim hoje o que temos na conta que o prefeito já determinou que separasse eu acredito que chegamos perto aí de uns 600 mil reais mas a prefeitura já estava com caixa preparado e está com caixa preparado para continuar o programa dos médicos nos postinhos porque a emenda é ocasional esse ano temos o ano que vem não temos e assim graças às emendas vamos investir menos recursos próprios vamos investir menos recursos próprios e poder fazer uma ampliação de uma UBS fazer umas outras coisas só para ajudar então vai manter o programa até dos parabéns para o secretário para o prefeito por tomar essa atitude de deixar os médicos nos postos que é muito importante ajudem muito a população dar uma dignidade para eles estão de parabéns por isso então esse é um programa de governo do prefeito parabéns por esse programa muito bom então vai continuar independente de emenda ou não continua o programa ou não é de seis meses como estão falando não esse é um programa de governo que vai até o final do governo esse é um programa de governo que vai até o final e se a gente puder colocar ele em lei para ele para nenhum prefeito que entrar retirar vai ser posto no ano passado é que nem o Silvio falou infelizmente a gente não conseguiu fazer mais trabalhos na saúde devido a 100% estar dedicado a pandemia o olho do furacão mas agora só foi dar uma acalmada na pandemia conseguiu com planejamento estar mostrando as ações eu queria aproveitar também na fala do Silvio eu gostaria de convidar todos os vereadores que ainda não foi mas eu gostaria de convidar todos os vereadores para estar visitando a nossa farmácia municipal que foi um avanço muito grande para estar visitando o nosso centro de acolhimento lá do transporte antigamente o paciente ficava na chuva no frio esperando dar o horário dele de madrugada para estar saindo para fazer a quimioterapia e a hemodiálise hoje não hoje tem um local adequado com sofá com cadeira um local para a mãe esquentar mamadeira ali para a criança se estiver levando algum paciente uns brinquedos no canto ali para as crianças se divertirem se distrair um pouquinho então assim eu gostaria que todos os vereadores que não visitou ainda que estivesse presente na inauguração que se eu não me engano é sexta-feira agora a inauguração do centro de ambulância para ver a diferença alguns alguns criticam o nosso investimento em aluguel mas a prefeitura não tem condições de fazer construção de uma hora para a outra que precisa e assim é necessário fazer as locações dos imóveis mas se for levar em consideração o custo-benefício que a população está tendo é um investimento muito baixo a gente faria investimentos maiores para dar mais comodidade a todos os munícipes principalmente nessa hora que precisa porque ninguém gosta de sair duas horas da manhã de casa para ficar no frio lá ou na chuva para ir fazer uma hemodiálise mas é só para terminar parabéns mesmo esse dos médicos muito bom muito bom mesmo a população vai ficar muito feliz eu não tinha esse conhecimento que era plano de governo tá como estou tendo agora vou repassar para os munícipes e vão ficar muito felizes com isso porque eles estavam esperando que era só seis meses só mas isso aí traz segurança traz mais saúde e afoga também aqui embaixo né essas palavras aí sobre o remédio que vai voltar nas farmácias dos postos de saúde é muito importante só para aproveitar a oportunidade eu tenho falado muito aqui na Câmara Municipal sei que não é culpa do governo né mas é culpa do governo do estado mas a nossa Secretaria de Saúde tem feito alguma mobilização ou alguma coisa para que esses remédios de alto custo diminua a falta no município e outra pergunta também é a compra aonde que o governo pode comprar municipal ou não um remédio de alto custo para o munícipe aonde pode chegar o valor ou não a gente só poder passar para o munícipe uma segurança alguma coisa assim um alento só para me antecipar um pouquinho também que eu participei das últimas reuniões inclusive eu estive com junto com o prefeito em São Paulo e cobramos diretamente do Rodrigo Garcia esse problema que infelizmente não afeta a sua piedade infelizmente não afeta a sua piedade inclusive está uma mobilização na Assembleia para abrir uma CPI para investigar o que está acontecendo o que está acontecendo em muitas cidades do atraso e quanto a compra do medicamento de alto custo ele é relativo o que pode ser de alto custo para mim de 200 reais não é para outro então assim é baseado o alto custo não é no valor do remédio tem medicamentos aí que é relativamente que não está na lista de fornecidos pelo SUS não está na lista e o paciente precisa ele é de um valor de 150 reais ele entra no no chamado medicamento de alto custo e tem medicamentos aí de 30 mil reais sim eu trabalhei na gestão da vereadora ex-prefeita Maria Vicentina no setor de compras eu ajudava nessa parte de medicamentos por ordem da prefeita uma vez nós fizemos dar uma ideia para o governo atual nós fizemos uma licitação desses remédios que mais pediam que mais porque tem um xarelto que usa muito que é um remédio que todo mundo aqui pede um para o outro para ver se consegue então teria como fazer uma licitação desses remédios que pedem mais para deixar lá guardadinho para quando precisar que aí vai ajudar tanto o nosso governo atual a conseguir atender um munícipe com preço mais barato do que comprar de última hora ou não tem tem como fazer ou não tem na verdade foi feito foi feito Alex do xarelto o xarelto ele não entra na não é um medicamento de alto custo e ele também não entra na grade do SUS é um medicamento que entra no social ou no judicial foi feito uma ata grande enquanto que a gente colocou o xarelto para que não tenha mais falta mas pode ocorrer também que dentro dessa ata quando a gente faça o pedido é o que tem ocorrido algumas vezes nesses últimos tempos é a falta do medicamento nas distribuidoras a gente está sentindo que muitos municípios inclusive os secretários fizeram um documento para o Ministério de Saúde muitos medicamentos estão faltando na farmácia para você comprar mesmo você não tem a matéria-prima para a fabricação do medicamento e às vezes para a Prefeitura o que às vezes pode acontecer é dentro desse contrato a distribuidora não tendo o medicamento tem que ser feita uma nova licitação e infelizmente isso demora um tempo que infelizmente o paciente não pode esperar mas pode ocorrer esses últimos tempos o medicamento de alto custo normalmente a gente faz um documento dos municípios que são da região os 46 municípios aqui sempre cobrando o alto custo e fizemos também um documento do secretário de saúde em relação ao Ministério da Saúde o que nós vamos fazer com a falta de matéria-prima alguns medicamentos estão faltando matéria-prima e outros estão faltando a embalagem e infelizmente é um problema sério a Piedade ainda não está sofrendo um desabastecimento grande mas alguns medicamentos a gente tem sentido falta na compra está bom obrigado mais uma vez parabéns pelos médicos nos postos que isso é um avanço muito para o nosso município obrigado muito obrigado é presidente Joacir eu queria falar um pouquinho da saúde também acho que é uma das demandas grandes mesmo né e o senhor está de parabéns não estou aqui para fazer média mas para ser justo quando um governo vai bem o secretário também quando uma secretaria vai bem quem ganha a população e o senhor vem desempenhando um grande trabalho na área da saúde só tem que dar os parabéns porque se tivesse de questionar eu estava questionando então o senhor é atuante hoje a gente teve um agradecimento daquela criança que o senhor fazia dois anos que estava esperando e o senhor foi atuante e venho falar aqui para todos que estão me acompanhando não só o senhor como a sua equipe na área da saúde a gente procura vocês e sempre tem uma resposta rápida e vocês sempre buscam uma forma de poder atender a nossa população então como o vereador Xandinho comentou as emendas também ela vem de encontro né para dar suporte né Diego naquilo que vocês necessitam é uma parceria assim e se isso é um grama de governo os médicos aos postos então está de parabéns ao governo porque se eu venho de encontro e visitando um UBS hoje um postinho eu tive elogio de uma médica que está atendendo um local população falou muito bem então é isso daí vamos continuar trabalhando junto e valorizando quem tem que ser valorizado obrigado presidente muito obrigado pelas palavras e na verdade eu acho que isso é reflexo do trabalho de todos nós né a pandemia a gente passou aqui em piedade nós prefeitura secretaria de saúde os funcionários e vocês vereadores nós trabalhamos muito bem junto e piedade foi notícia né nós fomos referência na vacinação e no controle da pandemia e graças a vocês também o nosso trabalho em conjunto muito obrigado a todos aqui Silvio cuidado pode ser também que seja por Diego eu só vou pegar as palavras do Zé fazer as minhas palavras também ele está correto né que são de fazer média eu também faço elogio porque acho que um dos secretários eu já te falei outras vezes que eu mais falo aqui eu nem imaginava que você falasse tanto com o secretário de saúde é você entendeu então é quase que diário está sempre aí disposto a responder dar uma a luz pra gente eu costumo falar pro Silvio Silvio estou mandando pra você chegou tal caso aí cara você quer dar saúde você orientar as pessoas aí e sempre coisa caminha as pessoas saem contente isso é importante pra quem está aí no serviço público aí só essa relação aquela nossa polêmica lá Silvio só pra gente tentar esclarecer melhor esse medicamento eu acho que se pronuncia vem lá facina acho que seria isso da moça lá viu o Diego também aí porque segundo que chegou pra gente que está no setor de compras ela está quase 3 meses sem o medicamento o Silvio já deu um jeito ali conseguiu salvar por duas vezes já conseguiu o medicamento lá pra ela mas o que ela costuma pegar mesmo ela não está conseguindo já vai por quase 3 meses e são pessoas que tem dificuldade se não tomar o remédio então essa que é a preocupação só pra entender melhor Ney aquele medicamento agradeço suas palavras tá parceria recíproca agradeço mesmo e aquele medicamento que você me falou foi um caso que ocorreu que nós estávamos contando com com o Alex a miligrama daquele medicamento ele constava em contrato mas não tem na na distribuidora foi feita uma outra licitação né porque ela toma 300 se eu não estou enganado né que você me passou nós tínhamos de 75 miligramas né foi conversado com o médico ele autorizou que na verdade fica mais inconveniente você tomar muito comprimido mas ele se encontra em licitação novamente ele não tinha esse na distribuidora e normalmente como eu falei pra você quando é feita a prefeitura notifica a distribuidora que não tem o medicamento e é feita outra licitação e nesse tempo às vezes demora mesmo até 90 dias isso é verdade mesmo o que a gente tenta se possível é não deixar o município na mão né então o que a gente puder tentar ajudar a nossa secretaria tem uma disposição tão bom bacana você até tinha me explicado isso eu só achei importante perguntar de novo porque assim como essa moça deve ter mais pessoas que também estão atrás né bom que a audiência já deixa claro pra todo mundo pra que todos possam entender obrigado só pra gente ser justo aqui queria agradecer em nome do Gilberto toda a sua equipe de saúde o Gilberto ele tem atendido a gente muito lá mesmo quando a gente não consegue falar com você se a gente falar com o Gilberto ele atende a gente a noite qualquer horário então em nome do Gilberto quero agradecer toda a sua equipe lá tá bom nossa equipe lá é mil Alex eles merecem muito dando continuidade é gestão de obras urbanismo e habitação gestão da secretaria de obras e habitação 337.401 adiantamento de viagem da secretaria de obras 500 reais gestão da engenharia 985 377 reais gestão da habitação 263.700 adiantamento de viagem da habitação 2.000 reais valor total desse programa 1.588.978 reais gestão de serviços públicos e transporte gestão da secretaria de serviços públicos e transportes 33.545 reais adiantamento de viagem 1.000 reais gestão de serviços públicos 7.521.449 reais contenização de resíduos sólidos urbano 80.000 reais ampliação de iluminação pública 520.000 reais manutenção e modernização de iluminação pública 1.245.000 reais gestão das estradas rurais 6.462.172 reais construção de pontes 150.000 reais pavimentação de vias 5.300.000 reais construção e revitalização praças parcerias e parques 395.000 reais desapropriação de área para o cemitério 100.000 reais gestão de serviços funerários 411.215 reais gestão do mercado municipal 122.878 reais gestão da diretoria de transporte e mobilidade urbana 196.224 reais adiantamento de viagem de transporte mil reais gestão da divisão de transporte 401.357 reais desapropriação construção de mini terminal rodoviário 100.000 reais gestão da divisão de trânsito 1.123.257 reais propaganda e publicidade 15.000 reais construção de pontes 550.000 total dessa secretaria 24.729.097 reais aqui eu abro a palavra para o Diego fazer uma eu acho que a gente poderia já antecipar já ir para as perguntas posso começar vamos lá vamos lá tem algumas perguntas aqui primeiro pavimentação de vias são 5.3 milhões reservados para esse fim eu gostaria de saber quais são as vias que a administração pretende pavimentar se isso compõe só a operação tapo-buraco se vai ter pavimentação de novas vias se vai ser recapeamento enfim qual é o planejamento da administração nesse recurso de 5.3 milhões por favor a gente tem uma grande obra de pavimentação que já está em projeto que vai se Deus quiser ser executado agora iniciar-se no segundo semestre que é o bairro dos Urtis então a gente tem uma pavimentação ali que acredito que o centro do bairro será pavimentado 100% e o prefeito ele está para uma determinação dele também que a gente leve a melhoria de pavimentação nas zonas rurais então tem várias ruas que já está em projeto já estamos trabalhando para levar pavimentação em várias ruas rurais seria prematuro eu citar o nome das ruas aqui hoje mas já tem a previsão é de levar e fazer o recap nos pontos das zonas rurais isso não é emenda então temos emenda e vamos fazer com recurso próprio também mas aqui não está emenda não é emenda é previsão de uso vamos lá continuando mercado municipal aqui está a gestão ou seja pelo que entendi é só gastos administrativos é só para manter o administrativo os funcionários as contas de praxe do mercado existe aqui dentro das outras fichas e existe a intenção da administração em fazer uma revitalização do mercado novamente a última foi feita já tem oito anos fazer uma nova revitalização para tornar aquele espaço histórico um pouco mais atrativo enfim alguma previsão orçamentária para isso e a intenção da administração a intenção da reforma da revitalização do mercado municipal aí é só que a gente esbarra naquele probleminha o cobertor é curto o que a gente vai fazer então hoje você pode ver que a gente aumentou o valor da saúde que é a nossa prioridade e estamos em algumas obras então a previsão é se no ano que vem se a gente ainda tiver com fôlego a gente inicia o projeto para fazer a revitalização sendo o mercado municipal excelente mercado municipal é cartão postal é o coração do centro comercial de piedade é importantíssimo no fomento do comércio a gente tem assim que valorizar aquele espaço para que ele continue sendo não só um prédio histórico mas um local de fomento do comércio local que vai gerar emprego renda hoje ele teve uma queda de movimento por conta de diversos fatores principalmente a questão do transporte né mas a gente sabe que também ele precisa de investimentos para tornar atrativo principalmente aos turistas que vêm aqui os mercados municipais são sempre referência nas cidades do interior então os turistas quando chegam na cidade eles querem conhecer o mercado municipal para procurar produtos típicos da cidade entendeu então fazer uma revitalização e levar essas esses atrativos para o mercado é importante para que o investimento também não preserve só o prédio mas para que o investimento faça com que ele gere emprego e renda né então fica aqui a sugestão até de atrações culturais está aqui o Fernando que tem trabalhado muito bem nisso a gente viu a festa literária enfim para levar a própria feira da CIP tem essa questão das atrações culturais que chamam a atenção vai levar a gente para dentro do mercado principalmente aos finais de semana que eventualmente a gente recebe mais turistas fica aqui a sugestão eu tive a grata satisfação de no governo da Maria Vicentina comandar a reforma do mercado municipal e com toda certeza terei a grata satisfação de no governo do Geraldinho também comandar a reforma do mercado municipal obrigado a gente fica muito feliz com isso e os comerciantes ali não só do mercado mas do centro agradecem vamos para outra pergunta construção de pontes ficou reservado aqui 550 mil qual a intenção fazer a troca das pontes de madeira por tubos de concreto biela enfim é esse investimento ou não ou outros investimentos por favor nos explique recentemente eu respondi um requerimento do vereador Alex sobre a possibilidade de a comparação entre a troca de pontos de madeira para a duela infelizmente o nosso eu gostaria eu gostaria de fazer eu gostaria de fazer uma pergunta na mesma linha que o Caio fez em relação às pontes que tem uma ponte no bairro Sarapuí dos Luz que não está suportando mais inclusive o peso das carretas que está saindo de lá a carreta com mercadoria que chega a pesar 30 mil quilos e isso é uma demanda que o pessoal está pedindo muito e eu gostaria de saber se tem uma melhoria em relação àquela ponte essa ponte específica eu não consigo te responder agora eu preciso ver ali não consigo te responder agora mas a respeito das pontes antigamente a gente foi se tornado de praxe consertar ela de madeira porque um dos problemas da gente colocar o tubo a gente sempre teve uma reta escavadeira pequena então um tubo para a gente trabalhar de uma forma de segurança a gente trabalhava com um tubo de 80 isso aí vocês vão entender aí a gente não tinha equipamentos para fazer então algumas aduelas algumas pontes de aduelas que foram feitas foram feitas locações de maquinário ou então hoje não hoje graças a deus a gente conseguiu aí com a gestão do Geraldinho de comprar uma pc que tem uma capacidade de carga muito maior então assim agora a gente vai começar assim trabalhar com algumas pontes de aduela as que tiver tempo com preventivos que tiver uma carga de caminhão a gente vai começar a fazer um estudo agora acredito eu que seja o primeiro que seja feito na gestão em piedade que é justamente isso daí identificar aonde passa os caminhões com uma carga mais pesada para fazer levar da melhor forma porque hoje infelizmente a gente gasta um absurdo de dinheiro do contribuinte com construções de ponte de madeira só que é o que tem para fazer é a forma mais rápida de atender o munícipe porque eu não tenho tempo ali de interditar tem vezes que é o único acesso que o morador tem eu não tenho tempo de interditar ali até preparar uma ação até fazer um contrato de locação de máquina então eu tenho que consertar e se a ponte ela já estiver consertada infelizmente eu estou indo para o outro problema eu não vou voltar nela para fazer a manutenção preventiva eu já estou em outro problema uma outra ponte que está caindo então assim temos sim a intenção agora com esses equipamentos aí que a administração está adquirindo você pode ter certeza que vamos ampliar e ampliar muito as pontes de concreto as do tubo as do ela tá então esses esses 500 mil 550 mil é para isso né para a substituição e também para a manutenção porque está aqui está a construção de pontos acredito que a manutenção entra em outra ficha né aqui é realmente para essas substituições né sim maravilha por fim mini terminal de ônibus onde é a intenção da construção seria mesmo qual o local essa é a nossa dúvida então você pode ver que até o valor aqui ficou um pouco baixo que a gente só fez a previsão certo então assim a intenção de se fazer um mini terminal de ônibus ali na Vila Moraes porque o que daria para pensar no novo formato aí de transporte para o município aí ali seria já é um um centro ali então a gente concentraria ali traria o pessoal da Bateia Caitezal Ribeirão traria todo até a a Vila Moraes e da Vila Moraes faria um mini terminal para fazer a baldeação do pessoal para os munícipes até o centro que local que seria na Vila Moraes então aí que está a questão hoje né a prefeitura tem algumas áreas ali na na Vila Moraes que é que é pública mas ainda a gente não tem o local específico tá mas a intenção de fazer na Vila Moraes esse mini terminal bom da minha parte é isso obrigado Diego perdão eu eu não falei mas eu eu estou aqui para parabenizar todos os setores também parabenizar o governo como um todo né na saúde educação serviços públicos sociais obras tanta coisa eu não quero nem citar porque de repente agricultura meio ambiente cultura então a gente fica eu não quero assim determinar um ponto mas aqui com relação a serviços públicos e transporte manutenção e modernização de iluminação pública aqui você tá fazendo a previsão de ampliação ou aqui é só manutenção e modernização troca de lâmpadas por LED e a ampliação tá aqui no tem a tem a manutenção e modernização e também tem a ampliação tá então assim eu acho que eu acho que pela primeira vez assim em muitos anos vamos fazer a ampliação são uns pontos que a gente já está discutindo pontualmente com alguns vereadores recentemente eu até solicitei pra vocês que se os vereadores tiver alguma demanda de iluminação que passe pra gente pra gente já tá fazendo um estudo pela primeira vez na história de piedade vai ser feito ampliação de iluminação inclusive já adianto em primeira mão pra vocês também finalizou se eu não se não me falha a memória na semana passada uma licitação que vai colocar iluminação de LED na no CDHU a gente chama de CDHUE nome técnico lá então vai ter a empresa já foi contratada tá nos finalmentes ali de já teve a licitação houve a vencedora tá nos finalmentes de documentação e eu espero que logo logo a gente já inaugura aquela iluminação ali do CDHUE então vai ter sim ampliação de redes de pontos de iluminação na cidade de piedade só em cima da que a vereadora falou rapidamente aquela pergunta lá Diego acho que fiz pra você umas dez vezes a empresa que trabalha com os braços de iluminação lá desculpa aqueles braços que você falou que tem a empresa específica que trabalha com isso foi aí que a gente fez a licitação a gente fez uma licita a empresa que graças a Deus finalizou o processo que já tá em atividade no município ela é só pra troca e manutenção de lâmpadas normais as lâmpadas LED volto a repetir é de responsabilidade da Electro eu acho que os vereadores participaram da última reunião acredito eu que vocês viram também que o gerente geral da Electro assumiu um compromisso com a gente também ali na presença de vários vereadores infelizmente ainda estamos nessa situação das lâmpadas de LED essas lâmpadas de LED a instalação e ela tem uma garantia se não me engano de 5 anos é de responsabilidade da Electro foi até uma reunião chata que a Electro me fez a proposta de retirar essas lâmpadas de LED que tá no município levar essas lâmpadas de LED pra pra manutenção e depois de aproximadamente 45 dias me devolveria essas lâmpadas de LED pra me colocar de volta no ponto é lógico não aceitamos não aceitamos só que agora eu me arrependo um pouco de não ter aceitado porque já tá indo pra 45 dias dessa reunião e eles não enviaram as lâmpadas novas pra gente fazer manutenção e aí foi aberta agora uma licitação pra justamente contratar a empresa pra colocar o braço e pra fazer ampliação agora sim tá sendo feita essa do CDHU já finalizou e agora tá sendo feita uma nova licitação pra se eu não me engano pra mais 250 pontos na na cidade aí que a gente vai começar a levar a luz aí nas ruas aí e a partir de agora é tudo LED eu só quero encerrar aqui minha sobre aqui a parte de serviços públicos também pra agradecer aqui finanças né pela secretária aqui Marilza administração a questão também da chefia de gabinete porque essas atividades que organizam e acabam dando suporte pras pras outras secretarias finis muito obrigada pela pela prontidão e pela eficiência obrigada obrigada Diego eu queria você como representante do governo municipal como foi comentado pelo vereador Xandinho e os demais as emendas parlamentares é de extrema importância pra ajudar o governo eu venho aqui perguntar pra você existe uma emenda uma 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 promessa do deputado de Merchir onde está a cópia do documento no meu gabinete de 250 mil pra iluminação pública como é que está o trâmite desse valor você pode falar alguma coisa apresentar então a gente só concretiza e fala que a emenda realmente está na prefeitura pra gente abrir o processo depois que a gente finaliza todo o processo se não me falha a memória hoje a gente tem 500 mil reais do deputado Edmir que caiu que não caiu ainda mas tem a indicação do governo que após o serviço executado o governo vai pagar esses 500 mil que é pra iluminação e tem também a indicação pro governo que o governo já pediu algumas documentações pra gente então mais ou menos assim o deputado faz a indicação da emenda vai pro governo o governo solicita pra gente documentação inclusive tem uma emenda aqui que quem conseguiu essa emenda foi o vereador Vande Augusto pro Conego isso se eu não me engano foi em 2018 até hoje essa emenda não foi paga que é pra reforma do Conego até hoje essa emenda não foi paga e ele sempre tá batendo na porta lá e a reforma do Conego é emenda é emenda infelizmente assim a gente só conta com a emenda na hora que a gente abre a licitação e pro pagamento da empresa vencedora seja do que for mas tá em andamento solicitaram documentos pra gente já encaminhamos estamos aguardando resposta se for prosseguir eu tenho mais uma questão dos serviços públicos ou chefe de gabinete também a questão do caminhão pipa se a administração tem intenção de adquirir mais um caminhão pipa ou se isso ainda não está na previsão tá quando o Geraldinho assumiu ele pegou um problema muito sério era um caminhão pipa fazendo a distribuição de água pros munícipes eu não vou falar besteira aqui mas a gente multiplicou por 100 o número de famílias atendida no do governo anterior pro nosso governo e alugamos um caminhão pra dar suporte achamos que estaria aliviado não tivemos que de última hora a gente estava na opção de comprar um caminhão ou preparar um outro caminhão com o dinheiro que foi arrecadado vendendo sucata na garagem municipal que tinha muita sucata ferro velho lá a gente comprou um tanque preparou ele 100% ele já está em atividade e colocamos então hoje a gente tem 3 caminhões pipa fazendo a entrega da água é o suficiente não não é o suficiente a intenção de adquirir mais sim mas o nosso sonho mesmo é levar água e ter que aposentar todos esses caminhões pipa passar pra defesa civil mas é levar água nos bairros esse é um trabalho que o Geraldo está fazendo com o auxílio dos vereadores aqui do governo do estado é levar a água é parar de fazer o paliativo porque assim não é só o caminhão pipa eu tenho ali além do caminhão pipa eu tenho funcionários ali que ficam de segunda a sábado trabalhando eu tenho um funcionário ali que veio pedir pra mim assim que ele estava anos sem poder passear com a família porque assim vira desumano você ficar das 7 da manhã até as 8 da noite porque o caminhão pipa quando ele vai fazer uma viagem de água ele não volta as 5 horas em ponto ele fica lá ele não pode parar de encher a caixa d'água do munícipe então assim vira desumano a carga horária que os funcionários estão trabalhando e eles não estão tendo descanso adequado então a intenção de compra de um caminhão pipa inclusive já solicitamos pro governo do estado também que o governo do estado estava distribuindo caminhão pipa recentemente mas o objetivo do governo Geraldinho é aposentar os caminhão pipa e levar água ok obrigado presidente secretário vereadores população que nos acompanha pelo facebook população aqui presente uma boa noite a todos eu gostaria de fazer está bem alto meu som aqui eu gostaria de fazer uma pergunta relação tem dois pontos marcados aqui como construção de pontes uma com 550 e outra com 150 essa de 550 tem relação com a ponte possivelmente construída na área marginal a de 550 sim que é melhor o acesso do trânsito vai melhorar o acesso do trânsito local ali sim então se Deus quiser isso tem grande chance no próximo ano acontecer tem maravilha uma outra coisa também que eu gostaria de perguntar é em relação a desapropriação de área para cemitério por quê é uma coisa que me tocou bastante não faz muito tempo foi uma senhora marido dela morreu de covid e ela me perguntou Mauro ele deixou um dinheiro eu quero comprar o túmulo dele e ela falou assim e quando que vai estar liberado e a gente sabe que existe essa dificuldade com relação a compra do túmulo ali da perpétua esses 100 mil reais que está destinado para desapropriação para ar do cemitério é a ampliação existe já uma noção de onde seria ou alguma coisa realmente mais concreta nesse sentido eu já pedi no ano passado só voltando um pouquinho para para relembrar aqui só para contar o histórico também na gestão da Vicentina o meu primeiro emprego público foi administrando cemitérios municipais onde quando assumimos lá estava em situação lastimável nos cemitérios se continuasse naquele ritmo que estava hoje com toda certeza a gente não teria mais local para fazer sepultamento em piedade a gente teria que levar para fazer sepultamento em outras cidades foram seis meses de trabalho seis meses de pesquisa seis meses visitando cemitérios de toda a região para ver o que eles estavam usando em outras cidades para a gente aplicar aqui a qual a gente chegou à conclusão e começamos a fazer as sepulturas de gaveta só que infelizmente não foi dado continuidade nesse projeto nisso daí a gente teria uma vida útil ali do cemitério mais uns 20 anos isso que eu estou falando em 2014 a gente teria uma vida útil do cemitério de mais uns 20 anos vendendo as sepulturas como estava sendo como estava acontecendo a única regra que a gente tinha colocado lá que a gente só venderia sepultura infelizmente após algum ente ter falecido pararia de vender assim porque quando a gente assumiu o cemitério tinha gente lá que tinha 20 tinha 30 lotes dentro do cemitério então era especulação imobiliária dentro do cemitério estava ocorrendo mesmo então foi determinado que aplicamos a lei quem comprou o terreno e não construiu aplicamos a lei retomamos muita sepultura inclusive teve fizemos inúmeros sepultamentos novos o que era impossível de ter sido feito há anos atrás no cemitério Nossa Senhora só que infelizmente esse programa esse projeto que começou no projeto no governo Vicentina não foi dado continuidade foi dado continuidade sim no que diz respeito foram abertas quadras sem planejamento no cemitério Jardim Eterno a qual hoje nos prejudica muito a numeração do cemitério Jardim Eterno antigamente os números de sepultura eles tinham uma sequência uma ordem hoje não tem mais foi cortado todo o arvorismo do cemitério lá atrás então hoje qual que é infelizmente tivemos que chegar numa situação qual que é a situação parar de vender sepultura tivemos que parar de vender sepultura porque a gente não sabia como que ia ficar os números de óbitos no município estavam cada vez crescendo mais e a coisa mais triste que tem é você ter que sepultar um parente e depois você não ter aonde fazer uma visita e temos a intenção de voltar a ter essa venda inclusive hoje vocês podem conversar com os munícipes a determinação é não fazer exumações a determinação é sempre usar novas sepulturas para ficar ali para ver se nesse meio tempo a gente consegue uma área que desde o ano passado já estamos atrás mas infelizmente para fazer o licenciamento de um novo cemitério é quase que impossível quase impossível é bem como vocês podem ver tem um cemitério particular aí que infelizmente está há anos aí e não conseguiu se desenvolver ainda mas temos a intenção por isso que o valor ficou aqui não ficou um valor alto também é um valor só para não deixar a ficha zerada mas temos a intenção de adquirir uma nova área e a intenção não precisamos adquirir uma nova área e abrir o novo cemitério em piedade para depois a gente tiver isso já em meio caminho andado a gente abrir novamente a venda das sepulturas eu acho que assim ficou um pouco longo mas eu acho que eu respondi a sua pergunta se não pode perguntar sim agradeço pela explicação deixa eu ver se eu entendi então você está querendo dizer que não vai ter exumação dos corpos nesse período estamos evitando evitando estamos evitando exumações normalmente as exumações hoje pela lei é de três anos e meio mas estamos evitando as exumações estamos abrindo novas sepulturas estamos redesenhando o cemitério lá que infelizmente aquele projeto onde a gente poderia fazer três mil sepultamentos no local de 300 infelizmente já não é mais possível pelo uso e pela pela falta de planejamento anterior por ter interrompido um trabalho que foi seis meses de pesquisa de trabalho de visita com a CETESB então por causa disso a gente não consegue mais fazer o cemitério vertical ali que seria o mais ideal não haveria contaminação do solo a gente faria todo o sepultamento acima do nível do solo não haveria mais a contaminação mas infelizmente não houve a continuidade então sobrou mais uma vez para o Geraldinho resolver o problema entendi não é que realmente é um ponto muito delicado né a gente tem que pensar em todas as áreas do serviço público do atendimento ao público e esse é um deles esse infelizmente é um deles que infelizmente todo mundo vai ter que passar e a gente tem que planejar também e a gente vê essa dificuldade nesse local eu gostaria de agradecer a sua explicação agradecer também o atendimento da secretaria que sempre está à disposição na medida do possível logicamente né e é isso aí obrigado pela atenção obrigado queria aproveitar a pergunta do novo vereador Mauro então só para a gente explicar para o município que a gente tem também eu estava aqui marquei até aqui para perguntar então até o momento não tem como vender né os terrenos para a pessoa que já está que faleceu mas ela tem essa segurança que não vai ser exumada até segunda ordem teria como a pessoa que trabalha lá que é bem competente a Fernanda trabalha super bem lá teria como deixar ela a par disso para explicar para a pessoa ela já está inclusive por determinação já em conversa com ela se o munícipe mostrou interesse viu vai fazer três anos que faleceu um ente eu gostaria de comprar é feito uma anotação na ficha do munícipe que não estamos fazendo a venda mas a gente faz uma anotação na ficha do munícipe e estamos evitando inclusive foi até recentemente uma máquina dos serviços públicos esteve no cemitério abriu uma nova uma nova área lá para fazer novos sepultamentos para evitar fazer exumação isso quer dizer pessoal isso não quer dizer que amanhã eu não faça exumações de quem já está sepultado tá dentro do do prazo legal mas estamos evitando para fazer um prolongamento disso daí ao máximo tá ocorre também já aconteceu situações aí que lá no cemitério a terra é muito dura infelizmente a primeira sepultura só é só é possível fazer na mão é humanamente impossível só é possível fazer com máquinas já aconteceu casos aí que teve um número de óbitos excessivo chegou na hora ali isso aconteceu nesse ano que chegou na hora não tinha mais sepulturas novas para ser aberta eu precisaria da máquina eu não tinha máquina disponível eu precisei fazer uma exumação mas assim não é que não será feita a exumação será evitado de fazer a exumação para quem sabe um dia a gente reabrir novamente para poder fazer a concessão de venda para os munícipes ah tá bom então a gente já está passando para o munícipe e outra pergunta que eu já estava perguntando quando nós vamos ter o nosso transporte público de volta o que a administração tem aí planejado para 2023 para nós estar voltando ao nosso transporte público de volta sendo que está sendo prejudicado não só os nossos munícipes como os trabalhadores do comércio local que as pessoas que moram longe não tem como trabalhar em piedade por causa do transporte estamos também com pessoas o comércio da cidade hoje bem sabido que reclama muito mais de 30% as vendas caíram porque não tem transporte as pessoas não estão vindo comprar o que a administração pode dar um alento para o nosso munícipe através do transporte público em 2023 espero não chegar em 2023 para a gente resolver o problema mas é um problema muito delicado e o que acontece só para colocar vocês a par a prefeitura também sofre com a falta do ônibus porque a gente tem ali centenas de funcionários ali que precisam também dos horários para vir prestar o serviço aqui de atendimento ao público e não tem recentemente eu tive uma reunião com o proprietário da Vila Elvia o Lúcio Hess a qual deixei bem claro para ele que inúmeros ofícios inúmeros requerimentos eu mandava toda a reclamação que chega de vereador de munícipes aqui eu passo para ele eu peço para ele ajudar a responder junto porque assim a prefeitura já não sabe mais o que responder então hoje o que que é tive uma reunião com o Lúcio semana passada a qual foi falado para o Lúcio assim Lúcio eu preciso ampliar os horários ou amplio os horários ou não vai dar mais para continuar tocando do jeito que está a qual ele fez uma apresentação chegou hoje para mim ele mandou semana passada aí chegou hoje para mim um relatório sobre esses horários ele propondo aumento de horários em todas as em todas as linhas inclusive aproveitando a oportunidade hoje chegou esse relatório que eu estava precisando dele para convocar eu gostaria de convidar todos vocês a sentar junto com a gente porque ninguém melhor do que vocês para saber quais são os horários que realmente o bairro precisa como vocês como representante da população então não parou desde a última conversa que a gente já teve aqui sobre o transporte dali para cá não parou não tem uma semana que a gente não sente e não discuta o transporte não chame o Lúcio e determine então o Lúcio fez uma proposta essa proposta chegou para a gente a gente está estudando a proposta o Lúcio mandou vários ofícios para a gente falando que só seria possível o aumento do número de linha mediante o aumento de tarifa e assim aí seria deboche com a cara do povo autorizar o aumento de tarifa hoje no momento que os ônibus subiram da rua então não foi autorizado o aumento de tarifa no transporte justamente por esse motivo pela precariedade que está sendo feito hoje então tem uma tabela de horários comigo gostaria de estar convidando os vereadores que puderem amanhã estar sentando junto comigo vamos analisar os horários vamos fazer sugestões ali porque também não tem não tem mágica se o ônibus anda vazio ou a empresa toma prejuízo a empresa não vai pôr o ônibus ali então gostaria de estar aproveitando eu ia chamar cada um no whatsapp mas gostaria de estar aproveitando a ocasião chamar vocês podem um a um como ficar melhor eu venho aqui a gente marca uma reunião em conjunto para me apresentar a proposta da empresa mas eu acredito que já é um avanço porque até então toda vez que eu solicitei isso daí falava que não haveria possibilidades então já é um avanço de ter uma tabela com os números que era de 2019 só voltando recentemente a gente a equipe do Poupa Tempo que foi selecionada pelo estado para trabalhar na análise lá a gente viu que só foi chamado pessoas que estavam no centro pela falta o estado sabe a precariedade que deu então não chamou o pessoal da zona rural então assim vamos ter que reverter esse quadro urgente é um absurdo o pessoal da zona rural sai perdendo com isso não tem oportunidade tem emprego mas não consegue trabalhar por causa do transporte mas acredito que com essas soluções aí a gente vai sentar e estar conversando a gente só lamenta que se esperou tanto tempo para dizer que vai colocar mais ônibus que coisa deixar a população sofrer tanto todo mundo sofrendo para agora chegar e dizer a gente vai aumentar o número de ônibus é o que eu falei para ele eu tenho ofício eu tenho ofícios do gabinete para a empresa desde janeiro quando a gente começou a conversar e sempre solicitando que se voltasse aos horários anterior à pandemia e assim infelizmente foi um comentário meu na sala eu falei assim você esperou o limite para propor mas para mim já é uma vitória nós discutimos muito sobre a questão de documentação da Elvio em todas as situações foram ditas que eles não têm mais condições eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a Elvio pelo contrário prestaram um excelente serviço há anos para o município mas enfim várias vezes nós discutimos que não tem mais condições é questão até de documento fora o resto que a gente acompanha e de repente nós vamos uma situação nova não é diferente o que a gente está pedindo agora para a Vila Yave para ampliar os horários de ônibus para os usuários infelizmente a Vila Yave hoje não tem documentação não há possibilidade dela fazer contratos e convênios com o município isso não há mais possibilidade a documentação dela já já bloqueia então a princípio seria para ampliar para o usuário que compra a passagem direto com eles mesmo e não envolve o dinheiro público mais é importante que o município vai ser atendido esse é o nosso lema aqui é importante que vai ser atendido e depois a gente vai discutindo como que vai fazer futuramente mas que em primeiro momento possa ser atendido e também possa ter oportunidade de ter o transporte para poder trabalhar no nosso município que é uma vergonha dependendo do transporte não poder igual você falou do Poupa Tempo que eu tenho conhecimento disso eu sou do sítio não tenho oportunidade de trabalhar porque é do transporte de morar longe uma das coisas que vai auxiliar nós agora graças a Deus é essa implantação dos médicos na zona rural que vai graças a Deus tirar a dependência dos ônibus o município vir passar de uma consulta aqui na cidade então até nisso os médicos na zona rural estão nos ajudando a solucionar amenizar o problema do transporte no município na verdade o governo está o governo municipal está ajudando o transporte público nesse caso a minha outra pergunta para depois eu voltar seria sobre a prefeitura o governo ele tem intenção de contratar uma empresa para ajudar na regularização de terreno imóveis no nosso município porque assim porque a outra minha pergunta é essa a expansão de água para o município né mas aí vai batendo aí vamos falar nessa treca tem muitos lugares que é irregular que não sei o que tal tal né que vem há muito tempo com a lei nova que tem de 2016 para cá a prefeitura tem intenção de sentar com alguma empresa e fazer uma parceria ou fazer um para estar regularizando esses imóveis esses bairros que estão sem água que não tem água hoje e está faltando só isso bem por certo que tem muitos bairros aí que é louvável falar aqui munícipes né que estão aí se apertando com as suas economias estão fazendo a sua regularização com algumas empresas né que está tendo sucesso e levando até a prefeitura para estar tendo esse fornecimento de água que é o mais importante né eu queria saber se a prefeitura tem essa intenção de regularizar esses locais que estão aí abandonados há muito tempo aí para estar recebendo a água que é uma uma dávida de Deus né uma água vereador tem sim a administração a gente já vem conversando inclusive hoje foi tema de uma reunião com a doutora Vilma que é a nossa procuradora experte na área de regularização né o que que acontece a administração municipal não tem efetivo não temos efetivo para fazer regularização isso mostra aí que mais uma vez eu volto lá atrás lá começamos a regularização do bairro Bom Pastor se eu não me engano em 2013 Ney se eu não estou enganado em 2013 e começar uma regularização né eu participei de uma reunião como representante da associação de bairros acho que o primeiro mandato do Tadeu eu acho então mas de fato o que começou mesmo foi 2013 e até hoje estamos entregando o título de regularização fundiária do Bom Pastor até hoje estamos entregando isso daí então assim é um absurdo quando não falta equipamento falta mão de obra então temos que ter uma parceria com alguma empresa estamos chamando os moradores estou sendo super claro com os moradores que se depender do poder público não só o município o Cidade Legal todos os programas vai demorar chegar porque hoje a gente tem centenas de casas aguardando documentação lá na na prefeitura para ser regularização mas a gente não tem mão de obra o suficiente para analisar todos os processos fazer todas as medições e continuar então assim Alex eu acho que essa é uma tendência de contratar uma empresa especializada para nos auxiliar nessa parte porque assim muitas vezes o morador ele quer que leve a infraestrutura só que ele esbarra no problema de ser legal ou ilegal inclusive estamos fazendo uma obra agora no Jurupará fazendo a extensão lá um morador deu depoimento lá que faz 20 anos que ele está esperando isso daí e depois que começa o reúrbi aí a prefeitura pode entrar para elevar a melhoria então 20 anos sem água tendo que receber com caminhão pipa água é muita coisa só quem passa ali na ponta vê e é um cuidado que a administração está tendo inclusive acredito eu que logo logo a gente está entregando o maior número de títulos porque o Geraldo uma das determinações dele também foi essa parte de regularização contratamos mais dois fiscais na prefeitura para coibir os loteamentos irregulares estamos tentando mas o município do tamanho da gente infelizmente não dá conta de fiscalizar todo o nosso território infelizmente o pessoal deixa uma plantação de árvore ali na frente e faz o desmatamento atrás quando a gente vê já tem 10 15 famílias morando ali depois cabe o poder público amenizar o problema e levar melhorias ali para ele mas a intenção sim assim até é louvável que vocês têm uma equipe muito boa infelizmente poucas pessoas mesmo que trabalham ali a equipe de vocês são ótimas mas infelizmente pouca mão de obra então eles não conseguem fazer muita coisa mesmo me coloco à disposição vou estar falando com o deputado para que nós possamos conseguir uma emenda para essas contratações de empresa para regularização tenho um interesse muito grande de ajudar essas pessoas aí que estão precisando de estar regularizando o seu imóvel para estar recebendo esse benefício e também é válido que se a gente conseguir isso a gente vai ajudar muita gente e vai também ajudar vocês também no caminhão pipa você falou hoje 100% aumentou e parabéns pelo trabalho de vocês lá e as pessoas mas se a gente conseguir isso vai ser muito importante e dignidade para a pessoa e essas pessoas muitas vezes não tem culpa de ter comprado um terreno assim na sua dignidade a maioria das vezes são lesada exatamente continuo à disposição para continuar trabalhando com essas pessoas que estão precisando de água e eu vou estar correndo atrás do meu compromisso com você que é secretário lá da pasta da gente falar com algum deputado para que possa enviar uma emenda que possa ajudar essas pessoas a regularizar seus imóveis e conseguir a ligação tanto da sua água como da sua energia obrigado quem acompanha só uma observação quem acompanha as redes sociais do prefeito e até as redes sociais oficiais vocês estão vendo o número de água dos bairros que a gente está levando mas tudo isso daí é qual é a obrigação da prefeitura de levar a água ali nenhuma nenhuma não seria a prefeitura que estaria tendo que fazer esses custos e levando água ali mas hoje a gente coloca a máquina de exposição da Sabesp para ajudar porque se por mais boa vontade que a Sabesp de piedade tenha a de piedade eu não estou falando do Estado a de piedade tenha não tem maquinário suficiente então mesmo a prefeitura com déficit de maquinário que tem a gente está à disposição uma retroescavadeira da Sabesp estamos retornando de novo eu acho que hoje se iniciou novamente a obra do Miguel Russo colocamos uma retroescavadeira lá para fazer para auxiliar a Sabesp enquanto a Sabesp com a máquina que ela tem ela está no Jurupará então estamos ampliando e muito o número de água uma das nossas preocupações é justamente ter água para atender todo mundo que não adianta só fazer a extensão e passar o cano na porta da casa da família e não ter água para atender então já é um trabalho que a gente já está pensando também como manter os nossos rios as nossas nascentes então a prefeitura pela primeira vez eu falo isso com propriedade a prefeitura pela primeira vez está colocando toda a equipe de governo dela à disposição da Sabesp para levar se a Sabesp chegar aqui amanhã e falar para mim que precisa de maquinário para levar água em algum bairro eu sei que a gente vai receber crítica muitas vezes vocês mesmo podem me cobrar mas eu paro manutenção de estrada para me emprestar meu maquinário para a Sabesp para levar água em algum bairro só para cumprimentar nessa parte o prefeito está fazendo mesmo atender essas pessoas que estão mais precisando mesmo e até eu tive a notícia de ter uma verba parlamentar de 100 mil deputado Cezinha que a gente vai estar depois marcando a reunião com vocês indicando para alguns bairros poder receber esse benefício da água mas eu me comprometo a estar correndo atrás de verba para contratar uma empresa para regularização assim não ter menos burocracia e mais atendimento às pessoas obrigado Diego na verdade eu vou voltar no tema da água mas aí só para aproveitar a questão do pessoal que foi contratado claro nada contra o pessoal da cidade mas aí acabou sendo até uma injustiça que as pessoas que se prepararam e não tiveram oportunidade por causa de um transporte isso é só um dos casos então você imagina quantas pessoas ainda estão conseguindo arranjar emprego porque não tem um ônibus para vir para a cidade para trabalhar então isso é injusto demais só para implementar o que o Alex falou e também em cima do que o Alex falou seria uma pergunta minha em relação regularização daí você já explicou mas só para me deixar claro que era uma pergunta inclusive o pessoal do Piratuba que estamos correndo que nem doido com eles lá mesma questão mesma situação do que o Alex explicou mas voltando na questão da água e você falou aí de um sonho aí do executivo é também o nosso sonho de aposentar os caminhões pipas mas principalmente sonho da população do pessoal que está aí há anos e anos sem água você disse aí a gente tem testemunhado pessoas que estão 20 ou 25 anos sem ter água na casa e a maioria das famílias tem crianças tem muitas crianças não podemos esperar mais 20 anos para que as pessoas fiquem sem água por causa de uma máquina ou de um ou dois funcionários isso é um absurdo não deveriam ter chegado a essa situação então a gente acredita que esse executivo vai trabalhar para que isso não aconteça mais água como o vereador disse é essencial aí o prefeito está sempre anunciando e o trabalho está cada vez mais forte em relação à água o último agora foi no Jurupará junto com o nobre vereador Tatu a gente está feliz com isso mas sempre que colocam a postagem que foi está sendo levado água aí as pessoas perguntam mas e o meu bairro e o meu bairro aí no meu caso em específico nesse caso tem o bairro do Castanho que você já sabe bem que estamos nessa correria com o pessoal de lá e o bairro da Liberdade ali próximo ao restaurante Piscin aí as pessoas querem saber mas muitas vezes lá não são respondidos nas redes sociais qual o critério como que dá para eles saberem quando que não dá para claro falar exatamente mas para eles terem uma noção que a água vai poder estar chegando nos bairros deles então o Ney é mais ou menos assim o o critério temos ali o número de famílias o processo que está na frente tá a gente tenta atender os processos mais antigos primeiro mas na verdade o fundamental o critério que lhe dá quem fala o prefeito ele cata os bairros ele cata a relação de bairros ali pelos números de pedido por toda a situação e senta com a Sabesp e fala Sabesp eu quero isso daqui aí tem vez que o o Eder aqui que é um parceiro de piedade o gerente de piedade é um parceiraço ele chega e ele fala assim para a gente esse, esse, esse tem que fazer estudo aí eles mandam para a área técnica para fazer o estudo só que daí o que acontece a área técnica não sei se a área técnica faz do estado inteiro não sei como funciona essa parte eu já não sei aí ela vai e nos devolve ela fala o estudo técnico está aqui aí nos devolve daquele bairro aí a gente faz dele aí assim por isso que pedido todos os bairros eu tenho certeza absoluta para você que já foi encaminhado para a Sabesp agora a gente fica esperando o departamento técnico da Sabesp nos devolver o processo e falar cara como eu queria chegar para a Sabesp e falar assim para a Sabesp Sabesp eu quero por ordem por ordem A, B, C e D eu quero essa lista mas infelizmente não é assim a gente passa a relação para a Sabesp muitas vezes o morador vai lá na Sabesp faz o pedido para a Sabesp e a Sabesp apresenta um custo altíssimo lá 40, 50 mil reais aí a gente para amenizar esse custo o morador vem até a gente e fala assim para levar água lá é 40 mil reais então o que a gente faz aí eu mando um ofício do prefeito para a Sabesp e fala Sabesp vamos fazer em termo de parceria o morador não ter custo vamos vamos fazer aí vai para a Sabesp a Sabesp manda para o setor de engenharia dela aí o setor de engenharia quando fica a ponto projeto nos devolve sim só para você ter noção essa água do Jurupará é pedido muito antigo dos moradores é desde quando o bairro é bairro só que foi um dos primeiros pedidos que o Geraldo fez na administração o Geraldo sentou com a Sabesp com alguns moradores lá atrás lá no comecinho do mandato dele aí tem projetos que são menores saiu na frente outros não mas assim falar a verdade para você não tem critério é o número de demanda da Sabesp aí a Sabesp manda tem projeto tem material para fazer tal bairro e infelizmente a gente não pode pegar o material dali e falar eu quero que faça isso eu não quero esse bairro eu quero esse então entendi o Ed que prepara o WhatsApp lá que a gente vai trocar a ideia você comentou de eliminar os caminhões em pipa e levar água para a população aí é um sonho e é um sonho mesmo eu falo para você pelas condições como o vereador apontou aí documental das propriedades vocês não podem estar indo a Sabesp não podem estar chegando sem ter um parâmetro algo juridicamente eu sei eu estou batalhando aqui próximo do centro aqui eu não consegui água ainda para a minha casa e a documentação já está quase quase pronta então não adianta falar e alimentar a ilusão aqui mais uma com o vereador Alex eu venho falando na tribuna livre aqui nessa casa aqui que nós não cada vez está faltando mais água nos nossos desafluentes eu acho que é uma omissão do governo do estado que não olha as pequenas propriedades como deve ser feito aí a população quer levar água para tudo que é lado e alguns políticos também viu ô nobre eu gostaria que essa pergunta já foi falada várias vezes você vai terminar com concluir mas eu gostaria que se não vai ficar muito tarde vai ficar muito com satis mas você pode concluir tem que ser realista não temos água mais dos nossos afluentes a represa de Tupor Arena está cada vez cedendo para mim que acompanha o município sou agricultor eu venho acompanhando isso aí há mais de 15 anos e venho apontando números não temos mais água essa é uma das nossas realidades mesmo e graças a Deus fomos abençoados com o período de chuva e recentemente o prefeito Geraldinho participou aí de uma reunião com todos os prefeitos da região para tratarmos justamente disso daí se nós não temos água aqui imagine as cidades aí para baixo que depende da nossa água então estamos trabalhando para ver o que que podemos fazer porque foram anos e anos de degradação humana mas graças a Deus estamos contando com chuva por enquanto mas já estamos preparando os trabalhos aí para amenizar os problemas boa viagem boa noite então vamos lá vamos dar continuidade justificando aqui a ausência do nosso secretário de obras que ele sofreu um acidente aí ele está com a perna fraturada tá bom? obrigado vai chamar o menor ou não? senhora Marilson para acelerar eu gostaria senhora Marilson eu gostaria que a senhora lê-se todos e depois e depois abre e depois abre as perguntas e aí abre e aí abre depois faz favor obrigado o que a senhora R$ 844,00. Gestão pecuária, R$ 235.013,00. Adequação do parque ecológico, R$ 105.000,00. Gestão do meio ambiente, R$ 2.481.015,00. Valor total desse programa, R$ 5.271.879,00. Gestão do desenvolvimento social. Manutenção do órgão de gestão da assistência, R$ 1.418,521. Adiantamento de viagem do gestor da assistência, R$ 1.000,00. Gestão do fundo de assistência social, R$ 1.498,297. Adiantamento de viagem, R$ 1.000,00. Assistência ao idoso, R$ 423.067,00. Assistência à pessoa com deficiência, R$ 95.289,00. Assistência à criança-adolescente, R$ 752.829,00. Assistência comunitária, R$ 403.519,00. Gestão do fundo da criança-adolescente, R$ 222.155,00. Adiantamento de viagem do fundo da criança-adolescente, R$ 1.750,00. Total desse programa, R$ 4.817,00. Gestão do desenvolvimento econômico. Gestão da Secretaria Econômica, R$ 106.000,00. Adiantamento de viagem, R$ 500,00. Adequação do espaço-ganha-tempo, R$ 150.000,00. Gestão do centro do empreendedor-trabalhador, R$ 698,00, R$ 724,00. Adiantamento de viagem, R$ 1.000,00. Total, R$ 956,00, R$ 224,00. Reserva de contingência, R$ 3.850,00. R$ 850,00. Aqui acabou, gente. Eu abro para as perguntas. Se tiver uma pergunta, do qual área a gente chama o secretário ou o diretor da pasta? Na verdade, eu só queria, acho que a Cida está aí do social, né? A Cida está. Se fosse possível, se ela explicasse, o pessoal está me procurando muito, se está perguntando sobre aquela questão do aluguel social, acho que vem ao caso aí. Só para dar uma esclarecida para o povo. Por favor. Fundo social. Pode vir na tribuna. É melhor para o Rodrigo filmar. Sobre o aluguel emergencial, né? Da lei de benefício eventual. E sobre o aluguel social, só para dar uma explicada melhor para o pessoal que está acompanhando entender, tá bom? Posso ficar daqui? Boa noite a todas e todos. O aluguel emergencial, ou aluguel social, ele faz parte do grupo de benefício eventual, que é a lei recentemente aprovada aqui por esse legislativo. A lei de benefício eventual já vem com o critério para todos os benefícios eventuais e emergenciais. E o aluguel emergencial, ele traz também os critérios como estar no cadastro único ou iniciar o seu cadastro único, morar, residir no município, atender o maior número de famílias com o maior número de componente, está em situação de vulnerabilidade extrema, não ter seu núcleo familiar organizado de modo que ele possa buscar esse apoio na família extensa. e o serviço social do CRAS vai fazer a avaliação de modo a entender se ela atende os critérios ou não. Da minha parte, seria mais isso, porque, como eu te falei, vem muitas perguntas, é bom já dar uma esclarecida para o pessoal já acompanhar. Obrigado, Cidê. Eu gostaria de saber sobre o auxílio-construção, não sei como é que a gente pode chamar, material de construção para ajudar essas pessoas de baixa renda, estarem fazendo reparos, coisas bem emergenciais. O auxílio-construção, a prefeitura vem esporadicamente atendendo algumas famílias, nesses pontos. E segue o mesmo critério, temos hoje mais de centenas de pedidos, aí cabem todos os pedidos que chegam. A primeira regra é avaliar se o terreno tem o famoso documento, escritura. Aí você já mata 99% dos pedidos, porque quem tem um terreno com escritura, muitas vezes não vai necessitar da ajuda do poder público para construir as casas. Mas usa-se esse critério como linha de corte e muitas vezes a administração está sim fazendo doações de padrão. Só que o nosso recurso não acompanha o número de pedido. Mas a prefeitura faz sim, dentro da legalidade, quando pode, as doações de material para uma ampliação de um quarto, telha, alguma coisa nesse sentido. Faz sim. Obrigada. Nesse segmento da pergunta da nossa nobre Maria Vicentina, o que acontece hoje no nosso município é que as famílias, os filhos, tem ali terra, mas não tem condições de construir, principalmente na zona rural. Então, eles nos procuram, eu tenho muita procura, para a ajuda de construir uma casa ali, que eles casam, vivem nas costas dos pais ainda e tudo, e querem construir suas casas. E não tem condições. Só para contribuir, você vê que o critério já é a regularização, como é importante uma regularização. Nós vamos estar ajudando muito mais pessoas, não só aquelas que estão precisando de água, de energia, mas essas pessoas estão precisando de material também. A regularização hoje, acho que era fundamental a gente correr atrás para ver se consegue, porque vai ajudar muita gente. porque essas pessoas de baixa renda, com certeza, não vai ter o registro de imóveis. A maioria do nosso município não tem, munícipe não tem esse documento. Imagina essas pessoas que estão passando dificuldade precisando. Então, a regularização hoje é fundamental, nesse momento, para a gente estar ajudando mais pessoas. Encerrou? Então, vamos dar continuidade. Aqui encerrou. Aqui tem um gráfico, que acho que ficou difícil de cada um verificar, em termos de percentual da autorização da receita, que aqui vem trazendo o legislativo, o percentual de cada um deles, em relação ao total geral da receita e da despesa. Acho que é melhor aqui. E aqui, então, damos por encerrado. E agradecemos a presença de todos, todos presentes, todos os internautas, o pessoal que compôs a mesa. Muito obrigada. Pessoal, em nome do Executivo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. E, em especial, os vereadores aqui, que diariamente estão nos acompanhando na administração pública aqui. E se a administração está conseguindo fazer esses grandes avanços aí, é porque também temos aí os nossos amigos aí, que estão cada dia mais perto ali, acompanhando, nos cobrando. e nos mostrando a direção onde a população precisa, tá? Então, mais uma vez, agradeço a todos aí. Nós que agradecemos. Estamos aqui para isso também. Presidente, só um rapidinho para o Diego. Diego, amanhã, você vai marcar com os vereadores para falar sobre o horário de transporte, alguma coisa? Também amanhã nós teremos um evento aqui à noite, que é... Convidamos a todos, todos os presentes, que é a homenagem à sessão solene, ao mérito esportivo. Entrega do mérito esportivo. É, mérito esportivo. Mérito esportivo e também a entrega de um título de cidadão, cidadão piedadense e cidadão benemérico. Bom, obrigada. Comunico aos vereadores presentes que fica aberto o prazo de 10 dias para apresentação de eventuais emendas, ou seja, deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia 4 de setembro de 2022. Peço à senhora secretária de Finanças, a senhora Marilsa Ribeiro, ao contador orçamentista da Prefeitura, senhor Flávio, e ao nosso contador, senhor Denis, que esteja à disposição dos vereadores para auxiliar na elaboração das emendas. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos. Boa noite. Declaro encerrada esta audiência. Tchau.